Olá, terráqueos! Como é que cê tá? Eu sou o Rogério Vileira e tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais atuante do que a nossa, não é, pequeno mandíbula? Com toda a certeza! Eles tão rindo aí no mais inteligente, cara! Eu senti que eles não se sentem tão inteligentes assim! Não! Somos todos iguais! Não tem essa expectativa aí não! Não tem essa expectativa! Bom, Madiba, eles não tão entendendo o quanto a gente é limitado aqui, né? É, vocês vão ver no decorrer do papo! No decorrer do papo, exatamente! Mas antes de conversar com esse casal, queria que você conversasse com o pessoal dessa live maravilhosa, como o pessoal manda perguntas pelo chat? Cara, é muito fácil! É só participar com o superchat, os valores eu estou fixando aqui no chat da live, então dá uma olhadinha lá pra ver como participar com perguntas, comentários ou pra fazer o seu jabazão de repente, né? Exatamente! Lembrando que não dá pra ler todas as perguntas nem todos os comentários! Vamos ler as melhores, né? É isso aí! Pra xingar a gente, pelo menos pague, né? Pague, pague! E a gente lê se o xingamento for criativo! Não, se for criativo, né? Se não... Ó, eu sou um cara, Bruno e Priscila, eu sou um cara muito interesseiro, digamos assim, então eu sempre peço o meu presente inútil antes de começar a conversa! Ah, só se for agora! Mas é inútil, né? Porque às vezes o pessoal traz... Totalmente! Traz umas coisas boas! Cara, é um Mickey! Um Mickey de cerâmica! Se você entender o que que é isso, você explica pra gente! Eu espero que seja um Mickey! Não seja um brinquedo, sei lá... Posso abrir? Rasga tudo aí! Pra quem não tá vendo, só tá ouvindo esse podcast, é um negócio de cerâmica que tem o formato da cabeça do Mickey, eu acho! É uma bola com outras duas bolas! É, ou aqueles negócios de fazer um puarismo muito louco também! Isso aí é! Cara, tanto quanto largo! Vai ficar... É! E tem um buraco aqui, cara! Aí você faz o que você imaginar! Então... Ah, será que é um cofre? Aonde que você coloca a moedinha aí? Não faz sentido! Pois é! Então! Tem uma câmera aqui em cima, tá pegando aqui, Madiola? Ele é bonito, cara! Ele no cenário vai ficar bonitão! Ele é bonito! Ele é bem bonito! Ele é um objeto de decoração, que a gente participou de um evento, né? Que tinham vários desses, assim, e a gente ganhou um, e aí não satisfeitos, quando a gente foi embora, deram mais dois pra gente! Mas era um evento da Disney ou alguma coisa assim? Era um evento! É, de festa! De festa infantil, de produtos pra festa, enfim! Mas é, a gente acha bem bonito, mas realmente não tem utilidade! Qual é a serventia? Não vira vaso, não vira cofre, não vira... Porque não dá pra... É decorativo! Mas não dá pra colocar coisa aqui, porque não tem tampa! Não tem apoio, é... Enfim! Decorativo! Acho que você pode fazer um desenho, de repente, fazer uma carinha, sabe? Pode ser, com aquelas canetão, né? Depois da caneta, eu faço um desenho aqui, cara! E cada um assina, sei lá! Pega uma caneta lá pra mim, por favor! Pega, pega! Enquanto estiver rolando o papo aqui, eu faço um desenho aqui! Aí, boa! Eu faço a cara do mandíbula, que ele nunca apareceu! Ele nunca... Ninguém sabe como é que ele é! Ninguém sabe como é a cara dele aqui! Ó! Aparece? Não pode? Não pode, porque ele é muito feio, cara! A galera não tem noção, tem uma mandíbula enorme! Ih, puta sacana! Não é não, tá, gente? Ó, quando fizer um milhão, a gente tá chegando em um milhão, aí a gente vai... Você já decidiu? Vai querer mostrar caro ou não? Tem a parte boa e tem a parte ruim, né? É! Na rua o pessoal vai te parar! Ah, vai! Acho que não! O pessoal não vai perder o tempo, não! O pessoal quer muito saber como é a mandíbula! Os caras acham que você é lindo ou muito feio! Não, mas eu já falei! Alto, sexy, bonito... E... Musculoso! E essa barba perfeita... Cabeludo... É fácil de identificar! Ele tem um bigode de código de barra, já viu? Os códigos de barra que ele tem aqui! E isso aí ele deixando... Faz dois anos que tá esse bigode! Meu bigode é parecido com o do Bruno! Ah, isso é verdade! Eu cheguei aqui e ele tava penteando o bigode! É, cara! É, porra! Não, você passa aquela maquininha de código... Vai no supermercado e vai lá! Mentex! Tal! Vou desenhar aqui! Eu acho que ele deve aparecer! Bom, mas não preciso explicar pra vocês! Aqui não é uma entrevista, é um bate-papo! Então vamos conversando aí! Vamos aí! Eu sei que vocês estão juntos num projeto... É... Não sei se vocês trouxeram isso e eu ia perguntar se vocês gostam do Walt Disney, mas não é o caso! Isso aí foi aleatório o presente, né? Foi! Foi aleatório justamente por ser inútil! Isso é bom! A gente não conseguiu identificar em nenhum minuto! Se estiver falhando muito, pode tirar o fone também! Não, eu gosto de ouvir a gente! É culpa do mandíbula, cara! É sempre... Qualquer coisa que der errado aqui... Eu quero... Na verdade eu vou aumentar! Esse aqui que aumenta ou esse aqui? É esse! Ah! Agora sim! Oiê! Tudo bem? Cheguei agora! Então hoje é feriado e a gente trabalhando aqui... A gente não se... Cara, quem trabalha com arte não tem essa, né? Não tem! Faz show... Faz show no sábado... Ontem tava aqui também, com o Marcelo Nova aqui... A gente tava, cara, a gente tava em Petrolina, passou sexto, sábado e domingo e Petrolina fazendo peça, chegou ontem, enfim, já chega trabalhando... Não para! E como que tá lá em Petrolina? Já tá a capacidade total? Tá a parte? Não tá 100% não, mas tem uma parte... Enfim, cada cidade tem as suas dificuldades, né? Eu fiz no Rio, sábado... Não sei qual é a porcentagem que tá, mas o pessoal tava exigindo, né? A vacinação... Exigindo carteira de vacinação... É isso mesmo também? É... Ah, então vai voltar logo, né? Se Deus quiser, a gente sabe que a gente tá fazendo uma força aí, tarefa, pra que a gente consiga transformar realmente a... Ou colocar de volta a arte no seu devido lugar, né? Porque as pessoas poderem sair de casa sem medo... Eu até faço uma comparação, até meio esdrúxula, de que as pessoas vão a restaurantes e o restaurante acaba sendo um pouco mais perigoso do que o próprio teatro, o próprio show... Claro, você tem que tirar a máscara pra comer... Você fica mais vulnerável... Então a gente tem que virar essa chavinha da galera pra sim voltar a consumir arte... É, a galera fica pensando, mas um lugar fechado, mas é um lugar enorme, né? É, um pé direito gigantesco... E aí vai pro barzinho, beber açúcar... Enche a cara e esquece do protocolo... Eu acho que a chave vai virar no verão do ano que vem, né? A galera vai voltar pra praia e vai começar carnaval... Eu acho que vai voltar tudo normal, não é possível... Eu acho que já começou aí, né? Tem aí umas especulações de que vão liberar a máscara pra, enfim, ambientes abertos... Aqui em São Paulo, né, inclusive... Os shoppings já não tão mais medindo temperatura pras pessoas entrarem... Então já tá tendo algumas coisas, já confiando muito mais na vacina... Que não evita que você se contamine... Claro... Ela só deixa mais branda a situação... Que é uma... Já é um belo avanço, né, cara? Já é um belo avanço... Corre risco de morrer, né, pelo menos... Mas aquela coisa que a gente acaba ouvindo muito, né? Todo dia a gente tava no Natal e o cara falou assim... Olha, eu vou ficar sem máscara porque eu já tomei vacina... Eu falei, tá, mas você transmite e pega a doença do mesmo jeito, assim... E aí você pode passar pra alguém que ainda não tomou todas as vacinas... Os idosos têm que tomar três doses, às vezes não conseguiu tomar ainda, enfim... Tem uma série de burocracias que a gente tem que tomar cuidado, né? E vocês, na pandemia, o que fizeram da vida? Quando fechou tudo e ninguém sabia o que ia acontecer... Vocês estavam com alguma coisa... A gente tava em turnê com a nossa peça e... Vocês começaram com essa peça quando? Em 2018, em julho de 2018... E aí, março de 2020, a pandemia? É, 2020... Março de 2020 que parou, né? A gente tava em cartaz de... Quartas e quintas aqui em São Paulo... E de sexta a domingo em cidades do interior... Então a gente fazia de quarta a domingo... A nossa... Apresentava a peça... Então a gente tava numa batida bem boa, assim... E aí a gente tava em Presidente Prudente... Quando a gente começou a ouvir falar disso tudo... Na verdade, em janeiro já tinha especulações, né? Da China e tudo mais... É verdade... E foi se espalhando... E a gente achava que não ia chegar aqui... Aí chegou aqui... Ah, mas é um caso isolado... Quando deu dia 15 de março... A gente tava voltando de Presidente Prudente... Aí estabeleceu-se... Que a gente teria que fechar tudo... Que o Brasil ia parar... E aí a gente teve que cancelar a nossa temporada no Folha... E todas as outras cidades que a gente tava... E a princípio a gente tava em casa esperando que... Em 15 dias... Em 40 dias... É, 15 dias... É, eu lembro até que... Ah não, 20 de abril parece que volta, né? Então a gente ficou nessa, acreditando aí, ó... Isso gerava uma ansiedade danada, né? Porque quando você chegava perto da liberação... Foi muito engraçado... Porque a gente ouvia falar os casos outros, né? Que no Brasil ainda era tudo muito novo, assim... Então a gente comprou um monte de coisa pra ficar tipo no bunker mesmo... Mesmo que fosse por aqueles 40 primeiros dias ali... Então a gente ficou em casa comendo... E foi muito louco isso... Porque assim, ó... A gente tava numa batida de trabalho desde 2018 com essa peça... Que é de forma itinerante... Então a gente vai pra todas as cidades, inclusive... Que não tem teatro pra gente poder apresentar... Ela não tem uma produção muito grande de cenário, não... Nada! A gente fez ela justamente pra poder viajar... A gente estreou a peça em Moçambique... Então quando a gente apresentou lá em Moçambique, em Maputo... A gente entendeu qual era a força... E o que a gente precisava fazer com esse espetáculo... O que une arte e amor... Arte, amor e ação social... Então a gente começou a percorrer o Brasil inteiro... Linkando isso tudo... Então... Indo a instituições de caridade... Conhecendo instituições... Ajudando de alguma maneira... A parte de ação é o quê? A gente ia... Passar uma tarde com a galera... A gente trazia as pessoas dessas instituições... Pra assistir gratuitamente o espetáculo... A gente falava e tentava... Quando a gente ficava numa cidade... Dois dias e fazia a apresentação no primeiro... Então a gente pedia pras pessoas que estavam assistindo a gente... Irem junto com a gente... Levarem mantimentos... Levar amor... Porque assim... O que a gente mais percebeu... Dependia do que a cidade topava, né? Fazer com a gente... O que a gente percebeu mais é que as pessoas são muito carentes... Elas querem mais é conversar... Ter contato físico... Olhar olho no olho... Então assim... Claro que a gente fazia assim... A gente recebia mantimentos pra poder levar... De alguma forma a gente tentava contribuir... Mas nada valia mais do que o olho no olho com eles lá... Então a gente tentava fazer isso em todos os lugares... E isso era muito importante pra gente estar percorrendo o Brasil... Mas conta essa experiência primeira de Moçambique... Eu nunca fui pra lá... Eu queria... Como que é, cara? É normal que peça pra lá, daqui... Por que vocês colocaram Moçambique? A gente não sabe assim... Quem fez essa ponte pra você? Então, tem uma pessoa que trabalhava aqui em São Paulo... Que se mudou pra lá... E aí ele tava fazendo uma ação beneficente... Ele dava aula de teatro num instituto... Chamado Instituto Racumana... Que cuida de crianças com AIDS e de seus familiares... E aí o Centro Cultural... Cultural... O Centro Cultural Brasil-Moçambique... Abriu as portas pra que ele fizesse o convite pra algum ator daqui... Porque eles falam português lá... Nossas novelas passam lá... Então eles gostam muito... É tipo Portugal... Já tá acostumado com sotaque... Brasil... Angola... Brasil... Eles gostam muito de consumir os nossos produtos... Assim... Talvez de passagem aérea... De hospedagem e tal... Pra tentar fazer disso... Uma grande ação beneficente... Mas no fundo a gente acabou indo por conta própria mesmo... Foi uma vontade nossa de investir nesse... Nesse... Enfim... Nessa ação... Nessa ação... Nessa proposta... E aí a gente procurou um texto pra poder apresentar lá... E não achamos... A gente achou o Wagner Dávila... Que é um amigo do Bruno... Hoje já meu amigo também... Mas que eles já tinham trabalhado juntos... Ele é ótimo em comédia romântica... Ele escreve muito... Muito... É atuante nesse gênero... E aí a gente conversou com ele... Sobre o... Qual era a proposta... E ele falou... Ah, eu tenho um título aqui... Engavetado... Que é Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo... Tem um argumento... Mas eu acho que ele é meio pesado... Pro intuito de vocês... Então eu vou escrever... Vou desenvolver uma peça... Pra vocês levarem... Pra vocês fazerem essa leitura e tal... E assim a gente foi... E a gente foi muito bem recebido lá... As pessoas paravam a gente na rua... Eles paravam no carro... Tipo no trânsito... Eles largavam o carro no trânsito... Pra sair correndo... E vir tirar foto... E abraçar... E beijar... São muito acolhedores... São muito legais... Eu não devo chegar muita coisa lá... Não... Cara... A gente ouviu falar... Até que tem um teatro muito bonito lá... Que a gente não conheceu... Que aí vai muitos artistas... Tipo Maria Bethânia... Ou coisa do tipo... Sempre vão ali fazer shows... Espetáculos maiores... É... Musicais não... É... Grandes cantores da MPB... Enfim... A galera acaba... Fazendo algumas apresentações esporádicas... Eu não sei se é... Uma certa frequência... Mas aí a gente topou esse... É... A gente fez o nosso texto lá... Era uma leitura dramatizada... Na verdade... Porque a gente recebeu o texto... Dia 12 de junho... E a gente... Foi pra lá... Sei lá... 30 de junho... Então a gente só leu mesmo... Deu uma entendida... No que que eram esses personagens... Que na hora da leitura mesmo... Eles já falaram por si só... Assim... A gente realmente dispensou... Toda a equipe técnica que a gente estava pensando em trazer junto... Só ficou mesmo o autor... E nós dois... Fazendo tudo da peça... E a gente fez a nossa primeira leitura lá... E a gente achou que a repercussão com a plateia ali... De imediato foi tão linda... Tão incrível... Que a gente achou uma pena encerrar a vida desse texto ali... Então a gente veio pra cá já com a ideia... Quando a gente voltou... Então lá foi a primeira vez que vocês apresentaram a peça... Sim... Mesmo que seja uma leitura... É... E é muito legal... Porque a gente sabe que cada cidade... O público reage de um jeito... Ao mesmo texto... Às vezes uma piada funciona em São Paulo... Não funciona no Rio de Janeiro... Às vezes um comentário é incrível... Mas é uma comédia romântica... É uma comédia romântica... Então tem um pouco de humor... Não, é muito engraçado... Ah, é bem engraçado... É, assim... Se você... Depende da... Eu acho que depende da... Da profundidade de cada um, sabe? Dá pra ser só muito engraçada... Sim, entendi... Mas você pode pescar coisas muito profundas... Claro, depende da... Da vivência da pessoa... Ela vai... Tanto é que a gente começou a peça num tom... É... Que era mais... Indira... Blasê, entre aspas, assim... Hoje em dia a gente é totalmente escrachado... Porque a gente acredita mesmo... Mesmo que quando a pessoa tá sorrindo... Aquilo que ela tá absorvendo na graça... É muito mais profundo... É mais profundo... Do que uma coisa imposta, sabe? Claro, claro... E lá em Moçambique... Funcionavam as piadas? Super! Super! Então a gente tava preocupado... Como é que seria em Moçambique? Não tinha nada de referência? Que a pessoa precisa... Nenhuma! Ah, não tem humor de referência? Não é coisa do Brasil que lá não funcionaria? Não... Aí também tem as novelas... A gente fala de primeiro encontro... É o primeiro encontro de um casal... É uma coisa de situação... E se conheceu num aplicativo... Mas enfim... Independente da forma que eles se conheceram... O primeiro encontro seja de amor... Seja profissional... Enfim... É sempre meio esquisito... Total, né? Você não sabe como é que você vai se comportar... Como é que você tem que fazer... O que o outro vai achar de você... Se vai achar você um babaca... Se vai achar você super legal... Não, primeiro encontro... E a gente começa falando com a plateia... Os nossos pensamentos... Então... Nossa, eu tô indo lá encontrar com um cara que é assim... Assim, assado... E ele fala... Ah, eu não sei por que ela tá pensando isso... Ela me mandou um jogo... E aí vai a gente dividindo com a plateia... Quando a gente se encontra pela primeira vez... A plateia tá absolutamente sabendo o que tá passando dentro da gente... E aí vai vendo aquela situação acontecendo... O que vocês falam não é necessariamente o que tava passando... Não é nunca... Exatamente... É aquela coisa de... Você gostou da comida? Adorei... É... Por que o cara pediu esse tipo de coisa? Exatamente... É isso... Tipo, por exemplo... Ele fala que fica preocupado... Porque ele fica... Quando fica nervoso... Dá um negócio no estômago... Como é que chama? Gastrite... Não... Que aí... Enfim... Que é bafo... Ele fala uma palavra bonita pra bafo... Mau hálito... É... E aí quando eles se encontram... Ela comenta com a plateia... Nossa, ele parece um Max Steel... Que não sei o quê... Que é um bonequinho... Sei... Fico tensa... Porque eu era apaixonada pelo Max Steel... Quando eu era criança... Ele só não precisava ter exagerado tanto no perfume... Aí ele já fica tenso... Achando que é o bafo dele... A plateia sabe que ele tá tenso... Porque é o bafo... Sabe? Então fica ali... Tudo a plateia sabe mais do que os dois ali... Que estão na situação... Então... Por situação... É muito engraçado... Porque eles são muito figuras... Mas vocês quebram a quarta... Total... Quebram a quarta parede... Quanto personagens... Pra poder falar o que a gente tá pensando... Qual é a minha primeira impressão com ela... Será que ela é... Mas você dá um texto... E às vezes... E mostra o pensamento... As coisas cortam de uma... Sim... Eu tô aqui conversando com ela... De repente eu paro de falar com ela... E falo com a plateia... Olha... Eu peguei um tique nervoso ali... O que será que tá acontecendo com ela? Será que ela é epilética? Só que a gente também... Às vezes para... A peça quebra... Pra poder falar sobre a gente... Tipo... Por exemplo... Priscila e Bruno... Situações que a gente já vivenciou... Porque ainda tem uma... Metalinguagem ainda... Total... Nossa... Que doideira... Mas por exemplo... Vocês param... Mas a galera vai no flow... Dá pra entender... Dá super... Quando vocês param pra falar de vocês... Tipo... Super... A gente já fala assim... Amor... É... Bru... Pri... A gente começa a falar... Ah não... Amor... Para... Sacanagem... Isso aí que você tá falando é só por causa disso... Ah tá... Você tá me chamando de gorda na frente de todo mundo... Porque eu acabei de comer cinco pizzas... Tipo... Coisa assim... Aí a gente vai pra um lado pessoal... Alguma coisa que aconteceu no camarim... Tipo... A gente foi fazendo numa cidade... Que não tinha banheiro no camarim... Cara... Então eu... Ele entrou com vontade de fazer cocô... Então ela usou isso o tempo inteiro na peça... Tipo... Você aí falou assim... Ah... Então tá... Então fica um pouquinho aí... Que eu vou fazer o meu cocô e já volto... Isso eu queria saber... Cara... Eu nunca vi minha mulher... Sério? Dando barrão... Nunca... Nunca vi... Sério? Você já viu um ou outro... Nunca vi... Eu acho que ela espera eu dormir... Que lela... Eu acho que ela espera eu dormir... Ela vai escondido e desaparece com o corpo... Eu não vejo nem o... Ela é uma princesa, gente... Eu não vejo nem o... Sabe... Eu não vejo... Não fica nem a freada privada... Não... Mas nem cheiro, nada... Nada, cara... Nem o papelzinho suíço... Nada... Ela... Eu desconfio... Que ela não faz... Só um dia... Ah, não... Mas deixa eu falar... Uma vez que a gente foi... Sabe aqueles hotéis que o banheiro fica dentro do quarto... Que é aquela parede muito fininha... Sim... Aí foi... Nesse dia... Ah... Ela colocou Maroon 5... No talo... Então eu ficava assim... Chega... Yes, please... Eu escutava só um... Só uns negocinhos... E eu falei... Ah... E eu escuto essa música... E você fica assim, né? É... Você fica, cara... Será que ela tá achando essa música? Essa música eu lembro dela agora... Lembrei... Uma vez... Vilecionou ela do amor, né? É... Uma vez agora... Maroon 5... Ela... Soltou no balão... Mas eu abri... Cheiroso... Eu admiro esse tipo de coisa, cara... Admiro... É muita função, né? Você tá um bom tempo junto... Cara... Não faz essa pergunta... Não faz... Tudo bem... Mais de 10... 6, 7 anos... Casado... Ah, porque você não sabe... É... Você sabe... Ela sempre fala aqui... Vai... 6 anos, vai... 8 anos... Aí, ó... Eu vou mais na dele... No dia que você for assistir a peça com ela... A gente vai botar essa música... Cara... Meu... Que legal... Ela vai saber que é sacanagem mesmo... Vai saber... Toda... Às vezes quando eu... Quando eu tô pra ela... Você fala... Chega... Ela fala... Vai, vai, vai... Eu sei que você quer o banheiro... Vai... Yes, please... Ela não pode ouvir essa música... E já dá vontade de fazer um cocô, né? Cara... Mas a gente... Não é legal isso de relacionamento... Você ter essa intimidade... Fazer essas piadas... Eu acho muito legal... Porque cada relacionamento é muito único... Né, cara? É muito particular... O que funciona pra você... Não vai funcionar pra mim... Exato... O que funciona pra mim... Não vai funcionar pra ele... É muito legal... Vou só responder uma coisa... Vai quem sabe a pergunta é essa... Não, não... Vai, vai primeiro... O nosso quarto de casa... Não, não, não é... Nosso quarto de casa... O banheiro é integrado... A gente não tem porta nenhuma... O quê? É... Como assim? Não tem... Tipo um motel que tem aquela coisa horrível... Que é tudo de vidro... Você fica sentado na privada... Não tem o vidro... E a pessoa na cama te olhando... Só que o motel é tudo de vidro... O nosso não tem... Cara... Não faz sentido isso, cara... Não faz sentido... Não tem nada dividindo... A gente quis fazer nada... Só no chuveiro mesmo... Que tem uma partezinha assim... Com box transparente... Porque pra não molhar a cama... E o tapete e as coisas... O vaso é aberto, cara... Ele era muito pequenininho... Então a gente foi abrindo ele inteiro... Pra ele ficar maior, sabe... Ele dá uma sensação de... Então o nosso quarto... São dois quartos... Sim... E aí o banheiro... Que era espelhado... De um lado era lá... Privado e chuveiro... O outro lado era privado e chuveiro... A gente fez o chuveiro... Um lado, a privada do outro... Com a pia... E a pia já vira o balcão... Assim que vai no closet... Que aí tá o closet... Que aí tá a nossa cama... É tudo aberto... É tipo cozinha integrada... É banheiro integrado... E aí a nossa cama... Fica na frente do chuveiro... Aí sim, tem um vidro... Só pra não respingar na cama... Então a gente vê o outro... Tomando banho ali deitado... Mas a gente sempre foi assim... Não é só porque... Porque a gente morava no Rio de Janeiro... A gente tinha uma outra estrutura... A gente mudou pra São Paulo... Num apartamento... Justamente pra gente ter tempo hábil... De achar a mesma estrutura... Que a gente gostaria... E aí veio a pandemia... E a gente ficou... Não deu jeito... A gente ficou comendo e reformando... Terminando de reformar o apartamento... No meio da pandemia... A gente mudou... E no carnaval... Setembro... Carnaval... A gente mudou no carnaval... Nesse ritmo de trabalho que a gente tava... Então assim... Quando a gente começou... Realmente a ter tempo de... A gente passou uns 4, 5 meses sem fogão... No meio da pandemia... Era panela elétrica... Era micro-ondas... E aplicativo... Então assim... Foi um clima meio de guerra... Foi... Fica acontecendo uma coisa... Não pode sair... E quando a gente chegou... De Presidente Prudente... Que ela falou... As pessoas estavam falando assim... É porque tem que comprar comida... Estocar... Eu falei... Gente... Que loucura... A gente foi no supermercado... Pra fazer a primeira compra da casa... Porque a gente não teve tempo... De fazer aquela primeira compra... Sabe... Produtos de limpeza... As coisas mais pesadas... Era tudo... Quando eu cheguei no supermercado... Não tinha nada... Eu entrei... Papel higiênico... A galera comprou um papel higiênico... Que nem doido... Eu entrei num açougue... Se eu fosse... Se é um apocalipse zumbi... Não vou... A primeira coisa que eu vou comprar... Você não vai comprar papel higiênico... Você tá em casa... Pra ir latado... Você tá em casa, mano... Limpa a bunda... Lava a bunda, cara... Limpa com qualquer coisa... Lava, exatamente... Não dá pra entender... Ninguém tem bunker aqui... Pra não ter um chuveiro... Aqui, ó... Vocês estão convidados... Aqui é um bunker... Aqui dá pra rolar o bunker... Mas eu queria... Perguntar como vocês se conheceram... E eu tinha uma ideia... Do que era... Do que era... Um casal ideal... E hoje em dia eu tenho outra diferente... Eu vou falar o que eu acho... E aí vocês falam a experiência de vocês... Eu achava que era o lance de... Olhou, bateu... E aquilo... E aquela paixão... Amor à primeira vista... E dá certo desde o começo... E a experiência que eu tenho com a minha mulher... Não foi assim, cara... É mesmo... E vai aumentando... Cada dia aumenta mais... Mas não foi aquela coisa do começo... Meu Deus, assim... Foi de boa... E eu não tinha... Eu achava que tinha que ser uma coisa maluca... Desde o começo... E aí... O de vocês... Qual que é a experiência? Olha... Cada um tem uma versão de repente... Não, acho que não... Não, acho que não... É... A gente teve uma coisa de... De olhar... É... Quando a gente se olhou... Assim... Foi um... Já parece que a gente tava se reconhecendo... Parece que a gente tava se reencontrando... Que a gente já se conhecia... E não... E tinha um... Sei lá... A gente não se via... É... A gente meio que... Enxergou dentro do olho do outro... Uma imensidão... E a gente reconheceu no outro... Que nem ele mesmo conseguia... Isso eu tô falando já... Porque a gente já respondeu essa pergunta... E a gente já sabe da resposta do outro também... Então é mais ou menos esse o resumo... Então a gente conseguiu enxergar no outro... Aquilo que... Que enfim... Que nem ele mesmo coloca... Em prática, né? Na sua vida, assim... Então foi realmente um reencontro... Que a gente sentiu... E a gente era... Tava num momento de vida muito diferentes... É... Tudo distanciava a gente... Tudo era... Seria motivo pra não estar junto... Pra não ficar junto... Um não seria o que atrairia o outro em relação... Aquilo que a pessoa tem ideia de alma gêmea... É... Tudo é igual... Tudo gosta... É... Não... Não... Então a gente se deixou... Várias vezes que no começo a gente tinha alguma... Alguma questão, assim... Que seria muito mais fácil de terminar... A gente sentia... Muito latente, assim... Que tinha um negócio muito maior que tava unindo a gente... A gente nem entendia por quê... Mas a gente sabia que era pra gente estar junto... Isso era muito... Muito forte, assim... Era inquestionável... O que era questionável numa convivência... O que a gente sentia era inquestionável... Então a gente foi seguindo o que a gente sentia... E também concordo que não é... Nunca é... Tudo maravilhoso, perfeito... Acho que pelo contrário... Eu acho que justamente quando você se sente... É... Confiante de mostrar... Seus defeitos... Suas diferenças... Tudo isso gera conflito... Porque cada um é um universo diferente do outro... Então o deixar os conflitos acontecerem... Só faz com que cada um possa evoluir... Na sua individualidade... E junto... Então conseguir e querer estar junto... Apesar de todas as dificuldades... Que eu acho que é o grande lance... De um relacionamento ideal, assim... Com certeza... Porque... Tem muita gente que... Não sei se é por causa de filme... De novela... Acha que é meio maravilhas... E vai se encaixar que nem um quebra-cabeça... E um completa o outro... E gosta das mesmas coisas... Um completa a frase do outro... E eu percebi que não é assim, não... Ela gosta de... Sertanejo... Eu gosto de rock... Tá tudo bem... Eu já fui no show com ela... Já foi show comigo... Ela odeia filme de super-herói... Eu adoro... E... Sabe essas coisas... Assim... Ah, não... A gente tem que assistir tudo junto... E não é assim... Pelo menos na minha experiência... Não é assim... A gente fala muito que os dispostos se atraem... É... Você tem que estar afim... E a gente vive realmente um... Um momento de globalização... E as pessoas são muito descartáveis... Exato... Tudo é muito rápido... Então é mais fácil você desistir... Do que você batalhar para aquilo... E aí a gente ouve muitas pessoas falando assim... Ah, mas como é que eu acho um grande amor? Eu falo assim... Às vezes você já achou... Exatamente... Só que você não soube cuidar daquilo... Você preferiu desistir na primeira dificuldade... A gente, como ela falou... A gente vivia em universos muito diferentes... A gente sabia que tinha alguma coisa que... Que unia a gente... E o universo mesmo fazia com que a gente ficasse junto... Mas universos diferentes por quê? Você é atriz... Não, ele também é ator... SBT era na Globo... Eu estava em São Paulo... Ela morava no Rio... É... A gente tinha... O Bruno vivia no pagode, por exemplo... Eu sou o cara... Eu sou músico de formação também... E eu gosto de qualquer tipo de música... E eu ficava emburacado em casa... E eu gostava muito... Então eu estava num momento realmente de estar... Curtindo um pagode com amigos... E de por ouvir mesmo o pagodão e tal... E ela estava uma coisa de ficar em casa parada assim... É... E várias outras coisas... Mas a gente... O universo começou a conspirar também, sabe? É... Eu, por exemplo... Quando a gente se conheceu... Bem no comecinho... Eu já... Eu... Acho que em 30 dias, né, baby? Eu ia para Dubai... Fazer um programa para o canal... Menos... Menos... A gente se conheceu dia 21, 22 de novembro... Você ia em meados de dezembro para Dubai... Você ia até passar seu aniversário lá... Eu ia fazer um programa lá em Dubai... Que... Com o canal Sony aqui... Mas... Ia passar... O que era o programa? Falava sobre business... Então eu tinha que ir lá e... E mostrar para o Brasil... Como é que a galera fazia para realmente... Enriquecer... E mostrar aquela grandeza toda... Que Dubai tem... Que só Dubai tem... Enfim... E aí a gente... Era um programa mais de empreendedorismo... No canal Sony... Que tem uma pegada dessa... Com Shark Tank... Com essas coisas todas... O sócio... O sócio... O sócio acho que era em outro canal... Ah, não é... Mas era uma... Mas era uma pegada dessa... Assim, sabe? O sócio chega lá para poder ajudar as pessoas... A gente chegava lá para entender... Como é que as pessoas tiveram sucesso e êxito... E a gente ia fazer a primeira temporada em Dubai... Que ia ser 45, 60 dias... E a segunda temporada direto... Mais 45, 60 dias em Abu Dhabi... Pô... Então tipo... No começo de um... É... A gente se apaixonou ali... No primeiro momento, né? A gente já queria ficar junto... E assim... Já com aquele... Com deadline... Com deadline... Já tipo... Ah tá... Mas daqui a pouco daqui a 15 dias... A gente vai ficar... Totalmente uma comédia romântica... Entendeu? Se encontram e já tem um problema... Que vai separar... É... Só que numa comédia romântica... Tem um amigo dele e um amigo dela... Que ficam ajudando ou atrapalhando também, né? A gente até teve um casal de amigos que... Que tava no começo do relacionamento, né? É... Que ajudou ali na união... E... Que fizeram a ponte, né? Pra gente se conhecer... Mas aí... Não tiveram realmente... Lembrando agora de você... Que tinha esse deadline, né? Até que chegou o momento que ele falou... Ah, mas aí... Você já sabe onde você vai passar o Réveillon? De repente você vai lá... E eu... Né? Fiquei feliz... Sim... Vai lá... É pra abaixar que tá fazendo sombra no seu rosto... Quer que eu abaixo aqui? Tá bom, assim... E se ela... E se quiser virar... Girar o microfone? Ah... Olha aí, ó... Tá feio aí e não serve pra nada... Quebrei... E ainda fica atrapalhando o rolê, mano... Vai ter que apertar aqui... Vê se tá funcionando... É essa coisinha aqui, ó... Vai falar alguma coisa aí... Ah, enquanto... Estou apertando o microfone... Pronto... Então, e quando eu falei que o universo conspira... É porque, assim... De repente... O governo de Dubai entrou no projeto... E as coisas começaram a atrasar... Então a gente começou a ter mais tempo de se conhecer... Olha só... E a gente começou a se conhecer... Conhecer, se conhecer... Conhecer coisas... E o projeto caiu... Caramba... Com tudo pronto... Foi... Foi coisa dela, né? Cabeja rolante... Sabe? Tipo... Tudo forte... Um cachê... Maravilhoso... E aí as coisas de repente pararam... E eu falei assim... Eu não posso mais deixar de fazer outros trabalhos... Que chegavam pra mim... Por conta disso... Porque eu tava... Abrindo mão de vários trabalhos... Porque eu falei assim... Eu tenho um contrato assinado... Eu não sei quando que eu vou viajar... Eu não posso assumir outros compromissos... E aí eu comecei a abrir mão... É... De trabalhos, 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 trabalhos... Eu falei... Gente, não dá mais... Foda-se... Abriu mão... Vou começar a fechar outras coisas... E aí nisso a gente começou a... A fortalecer o relacionamento... E aí a gente começou a entender... Que a gente queria estar mais tempo junto... Não era legal mais o momento de tipo... Ó... Eu tô saindo pra trabalhar... Eu tô indo fazer um... Sei lá... Uma presença VIP em algum lugar... E ela tá indo pra outro lugar... E a gente ficar com esse distanciamento... A gente já não queria mais... A gente começou a realmente moldar a nossa vida... Pra trabalhar junto também... Entendi... E passar 24 horas... Do dia juntos... Propositadamente... Por querer mesmo... As pessoas até hoje não entendem... Ai, mas vocês trabalham juntos... Vocês ficam o tempo inteiro juntos... Por quê? Porque a gente quer... Ah, mas é difícil? Não... Claro que tem as suas dificuldades... Mas quando a gente quer aquilo... Aquilo tem uma força muito maior, né? É verdade... Você tava em que momento? Ele tava indo pra Dubai... E você tava fazendo o que nessa época? Eu tava... Eu tava com uma crise... De... Hérnia de disco... Que eu tinha descoberto recentemente... Eu tinha ido pra uma missão humanitária no Peru... Numa tribo do Peru... Onde não tinha água potável... Então eu fui até lá junto com uma equipe de dentistas e médicos... Que estavam indo pra lá pra cuidar deles... Desses índios... Levei filtros... Instalei filtros lá na caixa d'água e tudo mais... Foi uma experiência acho que de uma semana e pouco... E lá... A gente tinha que chegar tudo de barquinho... E a mala da galera era muito pesada... Com muito remédio... Muitos instrumentos... Eles tinham... Eles montavam, né? Um consultório ali... No meio do nada... Então... Tinham muitas meninas... E eu tenho uma... Um impulso meu, assim... De querer ajudar... De... Não, pode deixar que eu consigo... Pode deixar que eu... Então eu comecei a carregar aquelas malas no ombro... Nossa... Subindo o barranco... Em deslize... Porque tava chovendo... Enfim... Tava lá... De... Achando que eu era o Rambo... Ou atirra... É... E aí foi... A missão foi linda e tal... Quando eu voltei... Eu fiquei de cama... Começou com uma gastroenterite... E aí... A gastroenterite também... Pega um pouco dessa região aqui... Né... Intestino... Já reflete um pouco aqui na... Na... Na lombar... É... E aí eu fui... Fazer uma radiografia... Descobri que eu tinha duas hérnias... Que eu tenho, né? Duas hérnias... O Bruno adora esse momento da minha vida... Que ele me zoa até hoje... Que ele fala que... Quando o moço leu a minha radiografia... Ele falou... Ele falou... Quantos você tem? Eu falei... Trinta e seis... Na época... Ele falou... Nossa... Porque sua coluna é tipo de setenta e oito... Não é muito genial... Gente... É muito bom, cara... Nossa... Que sacanagem, né? Eu tô namorando uma velha... Que você fez da vida... Pra ter uma coluna de setenta... Setenta anos... Ai... É... Ai... Nossa... Essas, assim... De fazer coisas de alto impacto... Que eu sempre gostei muito de esporte de alto impacto... Fiz salting boom... Né? É... Salto ornamental... E vamos... Fiz... Cara, foi acumulando isso... O nome daquela corrida de obstáculos... Que eu tava parada há dois meses... E fui fazer corrida de obstáculos... Então, assim... Eu nunca tive uma... Ao contrário do Bruno... Que aí eu fui entender... Como é que faz pra trabalhar o corpo... Você precisa ter disciplina... Você precisa ter o fortalecimento ali... Do seu corpo... Pra ele tá apto pra fazer certas coisas... Então, eu fui desgastando tudo... Desgastando joelho... Enfim... Então... Aí eu fiquei paralisada... Com essa hérnia... Foi... Porque ela pegou meu ciático... E aí minha perna esquerda foi parando de funcionar... E realmente parou de funcionar... Não conseguia mexer meu dedo do pé, assim... Caramba... Aí eu fiquei lá... Acho que uns dois meses de cama... Que foi quando eu conheci ele... E o... Eu lembrei aqui... Quando você tava contando de Dubai... Que coisa... Uma das coisas mais loucas... Que aconteceram... Foi quando a gente se beijou... Eu parei de sentir dor... Ó... Que... É tipo... Para ser... Cena do Matrix lá... Lembra do Matrix? Eu queria falar... Neil e a... E a Trinity... Isso parece coisa ensaiada... Essa fala... É cara... É bom demais pra ser verdade isso aí... É paracetamol aqui... Você não tá com uma dorzinha aí também... Não, obrigado... Você reclamou que tava com dor nas costas aí... Não, não... Quer experimentar? Não, eu prefiro se continuar com o Tilenol... Tem um Tilenol ali... É... Não, eu tinha tentado todos os remédios... Tinha ficado no hospital... Já cheguei no hospital rastejando... Tomei remédio na veia... Nada passava... Nada, nada, nada... Aí eu comecei a fazer a quiropraxia... E foi melhorando assim... Mas eu... Pra mim foi muito... Muito louco isso assim... Porque eu parei de sentir dor... Eu parei de... Eu consegui mexer minha perna... Mas o que é que você falou assim? Você falou... Você não vai poder mais fazer coisa de impacto? Ou não vai poder fazer... Não, eu comecei a fazer um fortalecimento do músculo que fica envolvendo as vértebras que estão com o problema... Ah, tá... Então eu comecei a fazer... Porque a gente tem... A gente vê muito pouco dos músculos que a gente tem no corpo, né? Tem, sei lá, 360 não sei lá quantos músculos internos que a gente não vê... Então eu comecei a fazer pilates junto com a piro... Quiro... Com a piro... Aí eu já tava no rolê... É... Aí já... Por isso que ela não sentia mais nada, né? Junto com a quiropraxia... Quiro... Praxia... Piro... Praxia... Piro... Praxia... É... Você viu que é o atoalho, né? Você vê que uma piroca não faz na vida... Não faz na vida da pessoa... A piroca mágica, né? Ah, eu tô vermelho... Tô sentindo... Agora você entendeu o porquê do paracetamon... É... E aí fui... Fui melhorando... Essa jujuba pode comer? Pode, pode, pode... Fica um tranquilo... Todo mundo acha que é cenográfico essa jujuba, né? Não, é porque... Rola uma pergunta interna, assim... Será que ela tá aqui ao mesmo tempo que a quantidade de decoração... Acaba muito rápido essa jujuba... Tem sacos e sacos... Tá, né, cara? Jujuba é bom demais... Vai comendo... Cara, que história bacana! Mas é muito louco isso, assim... E aí a gente começou realmente a moldar a nossa vida... Eu parei de ter que ficar fazendo de ponte aérea pra ir pro Rio de Janeiro... E fiquei de vez, assim... Fiquei um tempo lá... Você morava aqui? Morava aqui em São Paulo... E aí desde que a gente começou a ficar morando junto mesmo... A gente já tinha ideia de vir pra São Paulo... E aí a gente começou a organizar a vida toda pra que isso pudesse acontecer... Demanda tempo... Não é tão simples assim... Mas por quê? Porque aqui vocês achavam que era melhor pros projetos? Eu acho que sim... Acho que em São Paulo... Gira de um... De um... Diferente, assim... Um ritmo diferente... Que é mais próximo do que a gente... Tá acostumado... Que a gente gostaria também... Porque... Eu trabalho o tempo inteiro, né? E a gente é meio assim, sabe? Então assim... Você sai pra ir num restaurante... De repente você encontrou alguém... Alguém sentou pra trocar ideia... Do trocar ideia... Você já virou um business... E o business já aconteceu... É... Tanto que quando a gente mudou pra São Paulo... A gente fala muito que em 15 dias... A gente monetizou mais do que a gente monetizava lá em 6 meses... Caramba... Porque lá no Rio a gente ficava muito só a gente... É... Aqui a gente tem uma rede maior, assim... Tem amigos... Tem familiares... É... O Rio de Janeiro, pra nossa profissão... Se você não tá num estúdio de novela... Você vai tá numa produtora ou no teatro... Quando você faz uma série, um filme... Você trabalha com produtoras... E essa galera toda funciona aqui em São Paulo... Então as grandes produtoras estão em São Paulo... Os melhores teatros... Não é nem o melhor teatro... Mas o público de teatro... É mais daqui do que no Rio... No Rio a galera não vai... Porque São Paulo consome mais cultura... Porque você no Rio de Janeiro vai disputar sempre com a praia... É... Competição desleal com a praia... Com a natureza... Então cara... É difícil você falar pra galera ir pra um teatro... 9 horas da noite... Sendo que ele sai da praia quando o sol baixa... No horário de verão... 8 horas... Aí o cara já tomou todas as cervejinhas... Já passou... Ele não vai pra casa rapidinho tomar uma dose e ir pro teatro... É difícil mesmo... Então quando você vai pra um teatro mais assim... Na zona sul ali... Quando você pega a Copacabana... Leblon... Que ainda tem um público mais forte... Né... Até por conta da idade... Já não consome tanto a praia nesse ritmo intenso... Né... E vai ali fazer uma caminhada... Vai curtir um pouquinho... Mas também quer consumir outras coisas... Até que funciona... Mas fora disso... Pra gente já não... Não era tão interessante estar ali... E tem mais assim... Fora nossa profissão e nossa rede de apoio... Tem muito do que a cidade oferece em questão de serviços... Assim... Segurança... De funcionamento mesmo... Assim... Que a gente sentia falta lá no Rio... Lá no Rio não... Eu não me sentia segura... A gente tem filho pequeno... A educação da escola pra gente... Não era o suficiente... Pelo que a gente tem de ideal de vida... Enfim... Abastecer o carro no posto... Já era tomar um... Tá desculpa pro frentista... Porque parece que todo mundo lá... Tá te fazendo um favor... E não trabalhando... É... A diferença de serviço... De tratamento... Eu sinto bastante... Né... Entre lá e... É... Eu acho que sim... Essas diferenças tem no Brasil inteiro... Assim... Sabe... Então a gente precisa realmente entender... Onde que você se encaixa... Onde você vai passar menos perrengue interno... E aqui a gente passa menos perrengue interno... Tanto que quando a gente mora... Tava esse tempo todo morando no Rio... Muitas das coisas a gente fazia em São Paulo... Então assim... Vamos no dentista? Vem pra São Paulo... Vai cortar o cabelo? Vem pra São Paulo... Vai botar o carro na oficina? Vem pra São Paulo... Tudo era motivo pra estar em São Paulo... Eu falei... Cara... Não faz sentido... A gente tá aqui... Simplesmente por... Não... Então vamos organizar tudo... Pra poder fazer tudo lá... Nada do que a gente tá fazendo hoje... Na nossa vida... A gente não consegue fazer lá... Eu acho que a pandemia também ensinou muito... A galera que... Não precisa mais ficar refém de certos lugares... Pra trabalhar... As pessoas conseguem fazer... Tudo que precisa fazer... Em diferentes lugares... Acho que as mudanças de vida... De cidade... De país... A galera sempre tem um pouco de medo disso... Mas aí... Como é que eu vou fazer? Hoje em dia... Entendeu-se que é comum... E pra gente foi muito bom... Catapultou a gente num lugar muito incrível... Real... Nosso filho foi pra uma escola que é do caralho... E ele tá feliz... Amarradão... A gente tá num apartamento que é um ovo... Perto do que a gente morava do palácio... Mas foi proposital... Porque a gente queria passar por esse momento juntos... Não sabia que ia ter a pandemia ainda... A pandemia fez com que a gente vivesse esse momento mais intenso... E agora a gente tá apto e procurando um lugar que caiba a gente realmente... Dos mesmos moldes que a gente gostou... Do que a gente acha que é interessante... Que a gente precisa ter com o espaço de cada um... Eu preciso de uma grama... É... Eu preciso de uma grama... Eu preciso do meu estudo de música... A gente precisa de lugares realmente... Pra poder todo mundo ter o seu momento individual... Sem que atrapalhe o outro... Total... Total... O cachorro... A criança... Enfim... Então... Foi necessário... Foi um aprendizado... A gente conseguiu passar pela onda da pandemia... Ressignificando valores... Que a gente sabia que precisava... De um cuidado maior... Ressignificando valores... Que já eram do caralho... Mas a gente precisou no momento pandêmico... Entender que aquilo já não é tão do caralho assim... Que a gente precisa dar uma olhadinha naquilo... E mexer em certas coisas... Então a gente... Se a gente tivesse ficado no Rio nesse momento... Eu acho que tinha sido muito mais difícil pra gente... Na pandemia falando... Então a gente tá construindo a nossa vida mesmo assim... Sabe? Então o que é o ideal pra cada um... Tem que correr atrás mesmo... E não ficar achando que vai dar errado... Ou inseguro... Eu acho que... Temos as nossas próprias forças... Basta botar em prática o que a gente precisa... Pra poder conquistar aquilo que a gente quer... Total... E se isso fosse uma comédia romântica... Isso que a gente tá falando aqui... Vamos pro flashback agora... Até onde... Vocês viram lá de trás... E até onde vocês estão agora... A Priscila... Como que é... Você criança... Queria ser o quê? Queria já ser atriz? O que que é? Não... Eu nunca tinha passado pela minha cabeça... Inclusive eu ficava bem puta... Quando as minhas amigas paravam de brincar... Pra ver novela assim... Eu falava... Não mano... Vamos continuar... Que o que tá rolando... O rolê é muito mais legal não... Qual que era a brincadeira que você brincava? Ah... Queimada... Pique-pega... Ah... Acho que era mais isso... Era mais coisa em quadra... Tá... Felice-ladrão... Pique-esconde... Enfim... Ah... Eu também brincava de veterinária... De bar... Montava... Enfim... Fazia cenários assim... Com a Barbie brincando... É... E aí... Capa de revista... Nunca... Minha mãe era muito consumidora de revistas... Ela cresceu numa fazenda... Então ela pegava as revistas... Pra poder fazer os vestidos dela... Que ela cortava... Tinha... Sei lá qual era... Molde... Sei lá qual era o nome da revista... Mas sempre teve esse... Universo... Que eu nunca... Curti muito... Assim... A TV pra mim era pra ver desenho... E... E é isso... Assim... Aliás... Eu adorava desenho... Até... Até... Acho que até hoje eu gosto de desenho... Que eu não assisto mais tanto... E aí... Eu queria ser... Ou veterinária... É... Mas aí quando eu entendi... Que eu teria que fazer autópsia dos... Nossa... Abri os bichinhos... Aí eu resolvi não mais... Aí eu pensei em fazer nutrição... É... Que até hoje acho muito legal... E... Ou publicidade e propaganda... Que também era uma coisa que me... Interessava muito... Assim... Porque eu inventava produtos... Tipo... Eu lembro até hoje... De um... Uma embalagem de shampoo... Do Bozo... Que eu inventei... Que ele por dentro... Ele era dividido no meio... Então... De um chumaço aqui... Ó... Do cabelo dele... Saia condicionador... Do outro chumaço... Saia shampoo... Maravilhoso... Achava muito legal... Ficava inventando... Isso... Produto... Embalagem... Propaganda... É... Eu e uma amiga minha... A gente brincava de ter uma agência também... De inventar propagandas... A mesma que fazia... Coisa de veterinária comigo... É... E aí eu quando... Aí eu fui fazer intercâmbio... É... No segundo grau... No segundo ano do segundo grau... Então era pra eu ter me formado lá... Mas... Meu intercâmbio foi interrompido antes... Então eu não concluí... O ensino lá... Voltei pra cá... Pra fazer malhação... Então eu fiz o meu segundo... O resto do segundo... E o terceiro num supletivo... No Rio... Enquanto eu gravava... E aí... Eu fiz faculdade de publicidade e propaganda... Mas não consegui continuar... Eu tranquei no segundo período... Porque... Não tava dando pra conciliar com as gravações... Assim... Na época eu tava fazendo uma novela que eu gravava... Quase todos os dias eu fazia noturna... Então eu entrava às oito da noite... Saia às cinco da manhã... Pra estar na faculdade às sete... Então eu não tava dando conta... E aí o professor não quis colaborar... Ele falou... Sai daqui... Vai pra praia... Eu falei... Pra praia... Ele falou... Você tem dezoito anos... O que você tá fazendo na faculdade? Eu falei... Como assim? Que maravilha, né? Eu falei... Então tá... Então... Nessa faculdade eu não volto... Pelo menos, né? Então eu tranquei... Você fazia testes... Pra novela? Não... A minha irmã... Ela é sete anos mais velha que eu... E ela era modelo fotográfica... Então eu achava muito legal... Uma vez... Eu tinha cinco anos de idade... Minha mãe me pegou na escola... E foi buscá-la num trabalho... Num catálogo da Mesbla... Que ela tava fazendo... Mesbla... Mesbla... Um monte de... Entrega a idade ou não? Sabe o que é mesmo? Não sabe... Mapping... Não sei... Não sabe... Jumbo eletro... Jovem... 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 E aí... Quando a gente chegou lá... Minha irmã ainda tava fotografando... E o diretor... É... Perguntou pra minha... Foi falar pra minha mãe... Que uma criança tinha dado problema... Pra fazer uma foto... Se eu podia fazer... Aí eu falei... Que sim... Lógico... Eu tava achando muito legal... Tinha uns pirulitos gigantes... Assim... No cenário... Aí eu achei muito legal... Falei... Vamos lá... E é muito engraçada essa foto... Porque tão... Quatro menininhas... Assim ó... De ladinho... Fazendo propaganda de calcinha... Com uma trancinha assim ó... E todas elas fazendo uma pose bonitinha... E eu com o maior barrigão estufado... Assim ó... É muito engraçado... O moleque da turma... O moleque da galera... Sempre... Sempre estrupiada... E eles acharam legal isso? Ah... Não sei... Acho que não... Acho que não... Acho que era pra ter sido mais bonitinho... Mas foi assim... Foi assim... Foi com o barrigão assim ó... É... Tinha uma que era pra fingir que tava dormindo... Que era uma família... Com uma roupinha de pijama assim... Com pijama... É... Aí eu achei muito divertido aquilo... Assim... E comecei a falar... Então... Quando tiver de novo eu quero fazer... Até que com 11 anos... Já em BH... Eu fiz um book... E aí comecei realmente a fazer bastante trabalho... Como modelo fotográfico assim... E aí... Mas até então nada de pensar em atuar... Não... Nunca pensei... Mesmo... Tá... Aí dos 11 aos 15 eu fiz bastante... Trabalhei bastante como modelo... Que foi quando eu fui fazer o intercâmbio... É... Com 16... E aí me chamaram pra fazer malhação... Porque... Um ano antes do intercâmbio... Tinham... É... Tavam procurando pelo Brasil todo... Caras novas... Não era nenhuma personagem específica... Teste pra nada assim... Mas estavam fazendo um casting... Pelo Brasil... Então eles paravam em algumas... Nas cidades em algumas agências... E pescavam algumas pessoas... Faziam um teste de vídeo... E ficava lá no arquivo deles... E eu fiz isso... E aí um ano depois... Você fez o teste de vídeo? Fiz o teste de vídeo... Aí um ano depois... Porque foi a primeira vez que eu falei... Com uma câmera por perto assim... Que eu falei um testinho... E aí um ano depois... Eles estavam reformulando uma alhação... E... Queriam que eu fizesse parte e tal... E aí eu tava lá em Montana... Cinco aviões daqui... Longe... 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 Tava lá há um mês... Na verdade na primeira semana... Fizeram o primeiro contato... Aí insistiram assim... E eu achei muito louco... Aquilo tá acontecendo... Sem eu ter tido... Esse desejo... Sem eu ter tido esse... Enfim... Eu achei muito louco... Tá caindo aquilo no meu colo... Que eu sei que é uma coisa que... Todo mundo gostaria de ter oportunidade... Esse teste você viu depois? Era muito bom? Eu não vi... Ah... Eu não sei se eu vi... Eu acho que eu não vi... Talvez em altas horas tenham me mostrado uma vez... Não... Não é que era muito bom... Era um texto qualquer... Mas cismaram comigo assim... Com a minha cara... Com o meu jeito... Deve ter batido muito... Foi o Ricardo Oddington... Que falou... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Insistiu... E eu falei... Beleza... Se tem essa insistência... É porque eu tenho alguma missão nesse lugar... É um desafio que a vida tá me colocando... Eu vou encarar... Aí eu interrompi meu intercâmbio... Pra voltar... Eu ia ficar seis meses... Fiquei um mês lá e voltei... E seus pais em relação a isso? Não... De boa... Tranquilo... Você que sabe... Se você quiser... A gente dá todo o apoio... E eu falei... Tá... Então eu vou voltar... Mas... Se eu for ficar... Se eu for trabalhar com isso... Se eu for fazer malhação... Quem é que vai ficar lá comigo? Porque eu não me via sozinha... Sabe... No intercâmbio você vai pra casa de uma família... É... Claro... E eu ainda não tinha estorfo suficiente... Assim... Pra encarar um... Um dia a dia... Uma vida sozinha... Assim... Aí minha mãe falou... Não... Eu vou com você... Eu tipo... Largo meu trabalho... Vou com você... Eu falei... Então... Beleza... Aí eu voltei... E aí... Foi muito surreal... Assim... Porque eu cheguei aqui num... Sei lá... Dia 24... E no dia 29... Eu já tava gravando... Foi... Tudo muito rápido... Tudo muito louco... Porque foi muito... Tipo... É isso... Sabe o que tiver que ser... Será? Foi... Foi... E era protagonista... E era... Não era papel pequeno... Então já... Consumia muito tempo... E... Decorar texto... Não era... É... Então... Aí me botaram uma coach... Pra eu aprender essa dinâmica de... Porque eles te entregam... Um bloco de seis capítulos... É... Fazia separação de cena... Pra botar bonitinho... Segunda... Cenas de segunda... Cenas de terça... Cenas de quarta... Grifava as minhas falas... E assim... Eu comecei a... A decorar aquilo... E criei uma facilidade grande... Pra decorar... Porque em paralelo... Eu tava fazendo... O meu supletivo... Né... Então... Enquanto eu não tava gravando... Eu tava na salinha... Estudando... Pra fazer a prova... Então era tudo ao mesmo tempo... Assim... Acontecendo... Caramba... E foi isso... Aí tá aí... E de cara... Fui vindo... Então... Mas... Esse é o lado do que rolou... Mas você gostou do que você tava fazendo? Você falou... É isso ou...? Eu não sei... É? Eu não sei... Você foi fazendo... Eu tava... Eu encarei como um desafio... Eu senti que a vida tava me desafiando... E eu precisava dar conta... Caramba... Porque eu gosto que me desafiam... Eu gosto de desafios... Eu gosto de coisas novas... Diferentes... Eu não sei fazer... Beleza... Então eu vou aprender... Eu sou assim... Tudo que eu não sei fazer... Eu vou querer entender... Como é que é... E vou querer aprender a fazer... E vou... E vou aprender a fazer... Então... Eu senti que era um desafio mesmo... Que a vida tava me colocando... E eu topei... Fazer... E deu certo... Funcionou... Porque era... Bem intuitivo... Da minha parte... Assim... E tava dando certo... E o público gostou... Falei... Nossa... Então... Acho que faz sentido... Mas eu não... Realmente não parei pra pensar... Se é isso... Na verdade... Minto... É... Quando... O meu contrato foi... Nos primeiros seis meses... Depois mais seis... Depois mais seis... E aí depois foi... Já por três anos... Mas nesses primeiros seis meses... Quando me chamaram pra renovar... Eu falei... Eu não sei... Eu acho que não... Porque eu achava muito esquisito... Eu sair na rua... E todo mundo me olhar... Todo mundo me apontar... Todo mundo querer vir te falar... Tirar foto... Me colocarem num lugar... Que eu não me colocava... É... Lá em BH... Eu sempre fui uma adolescente... Muito tímida... Assim... Muito... Das minhas oito amigas... Eu sempre fui a mais... Quietinha... Ali com elas... Era bagunceira... Assim... Mas para com os outros... Assim... Eu era mais na minha... Então era muito estranho pra mim... Ser o centro das atenções... E aí isso foi uma coisa que pesou... E que eu falava... Eu acho que não é pra mim... Eu acho que eu prefiro voltar... Lá pro meu cantinho... Ninguém sabe quem eu sou... Porque eu fico mais à vontade... E de grana não era... Uma coisa também... Pra mudar a vida... Ou era? Hum... Eu vou te falar que... É... Em comparação... Aos outros salários... Da época... Era sim... Um salário bom... Não era um salário maravilhoso... Mas era sim... Um salário melhor... Porque... Entenderam... Que a minha família... Que não podia ter feito... O investimento que fez... Fez o investimento que fez... No intercâmbio... Que é uma puta de uma grana... E estavam... Né... Tipo... Nesse lado a minha mãe é ótima... Porque ela negocia as coisas... Muito bem... Então ela falou... Calma... Então se ela vai sair de um negócio... Que a gente investiu tanto... A gente precisa reaver esse tanto... Em tanto tempo... Então ela fez uma matemática ali... Então assim... Eu sei que era um... Um bom salário... Pra... Em comparação aos outros... Na época... Assim... Pra uma iniciante... Né... E pro total... E pro total... Tipo... Era uma aposta... Né... E aí renovou por mais seis... E mais seis... E mais seis... Aí já foi... Aí foi... Foram dezesseis anos de contrato longo... Né... Eu acho... Por aí... E contrato lá na Globo... Agora eu sei que tá mudando... Mas era por obra... Ou era por tempo... Era por tempo... Depende... Já tinha essas duas coisas... Ou por obra... Ou por tempo... No meu caso... Antes era por obra... E virou por tempo... Aí eu virei funcionária da casa... E aí os produtos que me apresentassem... Eu deveria aderir... Então... E quando é por obra... Você é convidado pra fazer uma obra... E aí você aceita... Fica ali por tempo daquela obra... E pronto... Acabou aquele produto... Acabou o contrato... No meu era... Era longo... A longo prazo... E a primeira novela que vem... Depois de Malhação... Malhação... Eu fui pra Filhas da Mãe... Que era essa que eu gravava de madrugada... Que era uma novela das sete... E de Filhas da Mãe... Eu fui pra Esperança... Que era uma novela das oito... Que eu fiz a Maria... Que também foi uma grande virada... Assim... Na carreira... Que foi onde eu entendi... O que que era mesmo... O que que eu tava fazendo... Assim... Porque até então... As personagens... Elas eram mais próximas de mim... Não tinham um esforço tão grande de... De atuação... De me imaginar em outras situações... Porque elas eram... A Tati era uma menina... Que tinha mudado de cidade... Assim como eu... Tava numa escola... Que eu também convivei... Era um ambiente muito parecido com o meu... Ambiente familiar... E ambiente escolar... E ambiente social... A Joana... De Filhas da Mãe... Era uma menina que... Que queria ser lutadora de telecatch... Eu já tinha feito luta... Também era algo assim... Que parecia meio comigo... E quando eu fui fazer Esperança... A minha personagem... Ela era... Primeiro que era em 1932... Na Itália... Uma partidiana... Ou seja... Uma camponesa... Que meio que lutava... Pelos direitos dos camponeses... Assim... Filha de um fascista... Que... Enfim... Que a mãe... Não tinha mãe... A avó que tava ali... E aí tem um grande amor... E esse grande amor é proibido... Porque é filho de um comunista... E esse grande amor... Deixa ela grávida... E vai embora pro Brasil... E ela foge de casa grávida... E começa a ter dores... Contrações de parto... No meio do mato... E pare numa gruta... Sabe... Tipo era... Era oi... É muito... Mais distante possível... Quê? Tá bom... Mais um desafio... Você consegue? Não sei... Na verdade... Eu tinha... Eu falei pro diretor... Eu falei... Olha... Eu acho que eu não dou conta de fazer... Eu não sei fazer isso... É muita coisa... É muito drama... Ela chora muito... Ela sofre muito... Eu acho que eu não consigo... Eu não sei... Ele falou... Você consegue? Você confia em mim? Aí eu falei... Confio... Você confia que eu... Então vamos... Então vamos... E fui... E foi maravilhoso... Assim... Foi uma... Eu realmente me descobri atriz ali... Assim... Porque o diretor tem uma... Tem uma parte muito importante... Né? No encaminhamento... Porque ele sabe... Ele tá controlando todas as etapas... E sabe o que você tem que dar naquela cena... Uhum... E pra você... Às vezes você não sabe se... Se passou do ponto... Se não passou... Não... E ele soube conduzir lindamente... Assim... Foi o Luiz Fernando Carvalho... Às vezes uns filmes que... O ator bom... Que tá totalmente vendido... Porque foi na... Foi na... Foi na... Na do diretor... E o cara deixou ele exposto... E é sempre isso, né? O ator... Ele tá lá... Com a cara... É a cara dele... Se o diretor erra... Ninguém quer saber... Às vezes é um... Um... Fundo verde... Que ele tá acreditando totalmente... Que lá vai ter um dragão... Que o dragão tá fazendo aquilo... Que ele tem que... Fazer aquela expressão... E aí? É... 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 Nesse caso... O Luiz Fernando Carvalho... Ele foi muito genial... Assim... E realmente tirou de mim... Coisas que eu não imaginei... Que eu conseguiria fazer... Foi um ponto de virada... Então... Absurdo... Foi... Pra entender qual era o meu ofício... Assim... E me des... E pras pessoas também... Me desabrochar... Verem... E te darem outros papéis desafiadores também... Né? A partir daí... É... Aí foi... Aí foi... Aí foi... Depois dela foi... Abriu a porteira... É... Mas aí você se acostumou já com esse lance de fama... Ou ainda era uma coisa estranha? Ainda era muito estranho... Sempre foi muito estranho... Mas... Eu... Entendi... Num determinado momento... Que quanto mais aquilo me incomodava... Mais ia me incomodar... Enquanto mais eu conseguia lidar... De uma forma tranquila... Ou seja... Tô ouvindo... Tô vendo que tão falando de mim... Que tão cochichando... Que tão querendo... Que tão de repente... Tentando tirar uma foto escondida... Não sei o que... Eu já vou e falo... Oi... Tudo bem... Você quer tirar uma... Eu entendi que quebrar esse clima... Faz tudo ficar um pouco mais leve... E hoje em dia a gente... Troca ideia com todo mundo... Assim... Né? Chegou um moço lá em Petrolina... No... No... No almoço, né? É... Pra apresentar o trabalho dele... Que ele tava vendendo os biscoitinhos... Que a mulher dele faz... E aí ele me reconheceu... E aí a gente comeu... Eu falei... Então me conta... E como é que é o biscoitinho? Ele ficou contando do biscoitinho e tal... Aí ficou todo feliz e tal... Então tá... Boa sorte e tal... E assim... Foi de boa, né? E se eu tivesse criado uma situação ali... Uma barreira... Uma barreira... Não sei... Não ia... Não ia... O saldo não ia ser positivo... Né? Pra ninguém, assim... Entendo... E você, Bruno? Qual a tua história? Cara... Eu nasci no Rio, né? E eu sempre fui muito molecão, assim... De... De... De galera... De futebol... De estar na rua... Cresci muito em olaria... Na casa da minha avó... Então... Então eu sempre... Olaria é mais interior, né? Não... Olaria é periferia, assim... É? A parte mais... Porque na minha avó tinha olaria... Mas era interiorzão mesmo... Olaria é de barro, não era? Coisa de fazer telha... Sim, sim... Então eu imaginei que era mais... Não, mas é o nome do bairro... O bairro é olaria... Ah, desculpa... Nossa, eu achei que era uma olaria... Mais pra dentrão, assim... Hoje eu não sei como é que é... Mas na época era mais simples, assim... Olaria então é um bairro lá... É... E aí, assim... Tinha um pé de manga na casa da minha avó... A gente ficava subindo o tempo inteiro... Jogando bola... Ficava na rua... Descarço... Eu botava um... Não era nem uma bermuda... Era um short, né? Eu acordava... Saía de casa... Voltava... Sujo... Almoçava... Ia pra rua de novo... Ficava, assim, né? Jogando futebol... Pipa... Pião... Bolinha de gude... Carrinha de roulemano... Carrinha de roulemano ela não tinha... Não é... Não fez muito parte da minha vida, assim, não... Mas... O resto teve muito, assim, sabe? De... Coisa de moleque mesmo... E a gente já morava em São Paulo... Então eu passava... Todas as minhas férias na casa da minha avó... Enquanto ela era viva... Depois que ela faleceu... A gente começou a ficar mais em São Paulo mesmo, assim... Ia pra casa de outras avós, né? Eu falo que eu tenho quatro avós... Porque eu tive duas tias avós... Que foram... Que fizeram realmente as vias de serem avós... E eu guardo elas como minhas... Meus amores de avós... Era avó, mata e volagem... Então quando elas estavam presentes pra gente era... Era o melhor cenário do mundo, assim... E aí a gente foi crescendo mais aqui em São Paulo... E aí sim, mais futebol... Aí prédio, né? Então os moleques do prédio desciam pra jogar bola... E aí ia se descobrindo mesmo... Com as menininhas... Com... Enfim... Coisas de moleque mesmo... E eu sou um cara que sempre fui muito apegado a MTV Brasil... MTV Brasil, quando era da minha época, na minha geração... Ela era forte pra caramba... Claro, pô... Teve o Thunderbird aqui... Pois é, eu vi... Troquei ideia com ele, cara... Todo mundo queria estar naquele negócio... Era o sonho do moleque, das meninas, era ser BJ, cara... Total, total... E assim, cara... Porque hoje é youtuber, talvez, né? Naquela época era... Não, era mais do que youtuber, né? Porque youtuber qualquer um, na teoria, pode ser... Sim... VJ, você tinha que passar uma... Sim, você tinha uns testes, né? E assim, os primeiros, né? Que era o Thunder, o Gastão... É... Enfim, essa galera toda do começo mesmo da MTV... Eu não sei como é que foi, se eles fizeram um teste... Eu não sei qual é que foi a onda dele... O Thunder contou aqui, ele falou que não fez... Os caras queriam ele pra dar... Mas o Thunder é um... É uma figura... É um ícone, né? É um, sei lá... É uma entidade... É uma coisa muito louca... Que vale muito na MTV, né? Ele é... Ele é a cara, né? O Edgar, né? O Gastão... Aquela galera que tinha lá... Eu não sei qual é que foi a onda... Mas pra mim era muito forte... Com a Zé... Aquela galera ali... Forte na MTV... E muito mais do que eles... Era realmente os músicos, né? As bandas... Então eu fui me descobrindo no rock'n'roll... Fui me descobrindo... Eu gostava de música... Fui tendo aptidão e vontade de tocar instrumentos... Naquela geração MTV... Mas no começo mesmo... Que a gente gravava no videocassete... Os clipes... Pra poder ficar assistindo depois... Quando eu queria... E os clipes... Não eram clipes... Que a galera fritava o cabeção... E tinha diretores... Fotografia... Não... Tinha às vezes um pedaço do show... Único exclusivamente... Então a gente pegava... E aí assim... O do caralho era ficar vendo os caras tocar... Como que eles tocavam... Como mexia... Como fazia... E aquilo realmente foi me envolvendo... De uma forma que eu comecei a querer... Tocar... E aí quando eu tinha uns 12 anos... Eu comecei a... A montar uma bateria... Na cama... Com almofadas e revistas... E tudo mais... E comprei um par de baqueta... Que meu pai ficou puto da vida comigo... E falou assim... Você vai comprar um carro sem ter garagem? Eu falei... Ah... Mas eu tô montando a minha garagem... E ficava ali... Botava um fonezinho assim... Via como é que eles tocavam... Comecei a distinguir cada som... Cada parte da bateria... De tambor... De prato... De não sei o que... De não sei o que lá... E ficava viajando... Achando que eu tava tocando... E fazendo igual... Até um dia que meu pai me deu uma batera... De verdade... Ainda bem que você não queria ser coveiro... Né cara? Me trazendo de fundo... É... Vou treinar aqui com esse... E eu vivia na Teodoro São Paio... Que na época a Teodoro era fortíssima... Com as lojas de música... Ainda é... Ainda tem umas lojas... Mas antigamente tinha gangue... Você entrava lá... E aí você ficava... Você podia tocar... E virava realmente... Que todos os lojistas... Eram quase família... Assim né? Todo mundo muito parceiro... Hoje em dia eu sinceramente não sei como que tá... Mas... Tem bastante loja... Mas acho que não tá mais tão agregado... Como era antigamente... Assim... Era muito difícil conseguir um instrumento... De 1990 e pouquinho... Assim... E aí quando eu ganhei a minha primeira bateria... A primeira vez que eu sentei de verdade... Numa bateria pra tocar... Eu já sabia tocar... Sério? Só de... Eu sentei... Eu toquei... Na revista e nas coisas... E aí foi muito louco... Aí meu pai falou assim... Então vai estudar... Agora você já tem tudo... Você já sabe... Mas aprimora né? E aí eu fui tocar com o Duda Neves... Fui fazer lá... Eu estudei com o Duda Neves anos... Tive várias bandas... Toquei na noite desde os meus 15 anos de idade... O cenário... Qualquer cenário do punk... Underground... Enfim... Fui tocando... Fui tocando... Fui tocando... E aí algumas bandas foram realmente ganhando um pouco mais de destaque... E as bandas daquele cenário mais do hardcore... Era a galera que iria tocar no hangar... Sentir 10... E aí tipo... Até quem tava subindo junto com a galera... Era Dead Fitch... Era CPM... Era a gente... Era Presto... Era uma galera... Tipo... O Ratos de Porão já era... O João Gordo sempre foi... Mas o Ratos já era grande pra caramba... E aí quando a gente tava chegando nesse lugar mesmo assim... Que as coisas poderiam abrir... Eu acho que o CPM já tava na frente abrindo realmente a ponteira do lado mais comercial... Que a gente falava na época... E isso era muito legal pra gente... A gente na nossa banda... A gente queria ir pra esse caminho também... Aí a galera... Você sabe que na noite, na música... Tinha... E a gente era muito jovem... Era tipo 16 anos... Então assim... A galera começou a entrar numa onda muito errada... Que nunca pertenceu a mim... Eu sempre fui muito garoto... Açaí... 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 E esporte... Tá ligado... Então assim... Não condizia muito comigo... E aí deu ruim... Saímos fora... E continuei com música e tudo mais... Mas aí entrei na minha facul... Entrei na facul pra fazer publicidade e propaganda... Quando eu entrei na facul... Eu conheci um cara que era do grupo... Que chamava Moleque Travesso... Porra... Que tava comigo na facul... Fabinho... E ele tinha acabado... O Moleque Travesso tinha acabado de terminar também... Tipo... Eles se dividiram... Continuou o Moleque Travesso de um lado... E virou os travessos do outro... O Moleque Travesso... Não vingou... E os travessos... Bombaram... Tá aí... Até o Rodriguinho... Até nosso amigo... E aí nessa onda... Que ele falou assim... Mano... A única coisa que realmente... Me curou... Dessa ressaca da música... Foi o teatro... E eu já tinha feito teatro na escola... E eu falei... Pô... Quer saber... Vou entrar nessa onda também... Vou... Vou estudar teatro... E aí comecei a estudar teatro... Cara... Me formei em publicidade... No dia que eu apresentei a... Como é que fala? Monografia? O TCC... O TCC... Eu fiz sobre um carro na época... E aí tava a agência... Que cuidava do carro... O cara... Big fuck lá... Da marca do carro... E uma mulher... De uma outra agência... Que era das mais conceituadas... E ela era uma diretora de criação... Aí quando a gente entregou... A gente nem foi tão foda assim... Na apresentação... Na entrega... A nota não foi a mais... Alta que a gente podia ter... Mas ela me chamou de canto... E falou assim... Eu queria que você trabalhasse comigo... Eu falei assim... Desculpa... Mas eu me coloquei... Que eu ia até aqui... Aqui pra cá... Eu vivo só de arte... Vou fazer... Eu sou ator... E vou viver de ator... E vou pro teatro... E é isso... E ela falou assim... Corajoso você... Total... Pois é... Meu pai quase infartou... É claro... Mas não dá pra conciliar... Vai ser um vagabundo... Não... Meu pai sempre gostou do teatro... Da música... Não tanto... Ele preferia... Você imagina... A gente tocando numa rua... Que era a Morato Coelho... Na época... Que era... Tinha um dia... Que era do cenário do punk rock... Forte pra caramba... Várias bandas... Os moleques na rua... Seu pai ia... Meu pai ia no meio... Com a minha mãe... De camisa bonitinha... Eles iam... Sentavam numa mesinha... A galera se matando... Soco... Porrada... E eles ali... Assim... Meus pais são muito foda... Eles são assim... Eles vão ser... Tipo... Todas as peças... Possível todos os dias... Que a gente faz a apresentação... Eles vão também... Estou muito participante... Eles gostavam realmente muito... Mas o pai falou assim... Caramba... Concilia as duas coisas... Não dá... Não... Já fiz o que eu tinha que fazer... Agora eu vou pra arte... E na arte... Eu nunca quis ser dependente... Único e exclusivamente... De um veículo... Eu queria poder produzir... Eu queria poder fazer minhas coisas... Eu queria poder contar a história... Que eu achasse interessante... Fazer os personagens... Você já escrevia algumas coisas? Não... Não escrevia ainda... Mas... Eu comecei... A... A flertar com isso... Aí eu tive um episódio... Que eu perdi o meu irmão... Em 2008... Quando eu tava... Saindo da minha primeira novela... Que eu fiz no SBT... Com a Globo já... Entrando em contato comigo... Pra poder ir pra Globo... Fazer uma peça do Zé Wilker... Fazer... Que era um infantil... Fazer um adulto também... E aí eu tive a perda do meu irmão... E aí eu abandonei tudo... E aí quando eu resolvi... Voltar a caminhar... E tentar... Abandonar tipo... Abandonei... É mesmo? É tipo... Não atendia telefone... Quando alguém ligava pra trabalho... É... Era ligado... Você era muito ligado... Um... Ele é meu melhor amigo... Pra nossa diferença... Era dois anos... Assim... Tipo... Mas cuidando dos seus pais também... É... Fiquei por eles... Né... Eu até falo que a... A dificuldade do entendimento do luto... Pra mim é muito nesse... Porque a partir do momento que... Chegou o luto... Eu tive que cuidar dos meus pais... Né... Porque a dor deles... Eu acho... E tenho quase certeza... Que é infinitamente maior... Porque é um... É um filho... Né... Ele é meu irmão... Ele é meu melhor amigo... É... Então... Assim... Então... Fiquei por eles... Demorei um pouco... Pra poder... Entender as minhas questões... Mas mesmo... Tendo uma dor o suficiente... Pra poder falar com eles... Que às vezes eu precisava estar sozinho... Pra poder entrar em contato com a minha dor... É... E não só segurar a onda... Mesmo que não fosse direta... Mas... Bastava estar perto... Sabe? É... Pra poder... Enfim... Eram quatro pilares... Quando um caiu... Cara... Se você conseguisse esticar a mão... Pra segurar um pouquinho ali... Alguém tem que fazer... E os outros não tinham condição... Então... Fiquei nessa... E quando eu comecei realmente... Com amigos... A quererem realmente... Que eu voltasse a trabalhar... E... Bora... Que a vida continue... E tudo mais... Eu comecei... Eu só topei... Quando eu comecei a achar um texto... Que fosse interessante... E que a gente fizesse uma produção... E aí... O Edgar Jordão... Que é um amigo super querido... Ele me apresentou um texto... Do Sérgio Rovere... Chamado... Encontro das Águas... E... Era um texto muito forte... Muito... É... Forte... Inclusive... Pra gente... Na nossa maturidade artística... Na época... Mas a gente topou... E aí... A gente começou a conversar com... Uma galera muito... Foda aqui de São Paulo... Do meio artístico... De direção... Com o Luiz Vacasaras... Com o Fabio Manamatami... Pra fazer cenário figurino... E aí a gente começou... Eu comecei a entender que... E sem dinheiro... E fazer teatro sem dinheiro... Não tinha patrocínio... Eu fui... Eu fui com tesão... Com a vontade de fazer... E eu comecei a entender... Que eu tinha... Condições de fazer aquilo... Eu tinha o tino... Pro rolê... Fiz... Claro que tomamos prejú... É... Porque... Enfim... Você só aprende na prática... Essas coisas você não aprende na escola de teatro... Como é que administra uma peça... Como é que você faz... Pra negociar uma pauta... Né... Enfim... Sem patrocínio... Pagar mínimo de teatro... E tudo mais... Cara... Se você não tem um patrocínio... Pra bancar... É o mínimo... Tá fodido... E aí a gente... Já sai devendo... Né... E assim... A galera gostava muito... O cenário sempre foi muito acolhedor... Pra gente... Todos os lugares que a gente foi... Todos os grandes teatros... Que a gente foi... Com esse espetáculo... Que era o primeiro... Nossa produção... Assim... Sempre foram muito acolhedor... Eles sempre fizeram realmente... De tudo... Pra que a gente pudesse... Ter conforto... Pra gente não ficar desesperado... Mas assim... Vida de produtor... Hoje a gente produz também... Assim... Toca o terceiro sinal... A gente não consegue terminar... De se arrumar... Porque a gente tá resolvendo... Coisas de... De produção mesmo... Então você entra... De literaria... Mas isso pra mim é muito legal... Assim... Então... É... Eu me descobri ali... E aí assim... Em paralelo às outras produções... Que eu comecei a fazer... Eu fui estudar empreendedorismo... Fui estudar administração de empresas... Fui estudar outras coisas... Que pudessem... Junto com a publicidade e propaganda... Me deixar... Me deixar mais apto... E capacitado... Pra poder... Administrar a peça... E aí eu comecei a tomar menos tombo... Comecei a ter menos prejuízo... Comecei a empatar um pouco mais as contas... Mas eu sempre tive uma inquietude artística muito grande... Assim... E eu nunca fiquei muito... Tranquilo em simplesmente ser um ator... Ou simplesmente ser um produtor... Eu queria saber fazer a luz... Eu queria saber fazer o som... Eu queria... Saber escrever... Eu queria saber... Enfim... Dirigir... Eu queria saber tudo... E aí eu comecei a escrever... Um dia que eu tava em casa... Assistindo o Canal Brasil... De madruga... Começou a passar uma série de curtas metragens... E uns puta curta ruim... Na minha ótica da época... Tô ligado, cara... Daquelas coisas sem perna e cabeça... E eu falei... Cara... Como é que um negócio desse... Tá passando na televisão, velho? Mas se um cara fez um negócio ruim e tá lá... Eu também sei fazer... O cara punhetando... Pega uma cena e fica nela... Mó tempo... Não tem... Eu falei... Mano... Eu sei fazer coisa ruim e também quero passar na TV... Aí eu saí... Juro pro Deus... Era tipo... A TV tava aqui... Eu virei de costas e fui pro computador escrever uma história... E comecei a escrever uma história... E engavetei a história... Falei... Beleza... Tá aí... E aí tipo... Uns anos depois eu peguei essa história... Fui numa produtora de um conhecido... Pra falar... Ó... Vamos fazer um curto e tal... Aí ele pegou o leu e falou assim... Bruno Neuro... Legal demais a história... Mas não é um roteiro... A gente pediu um roteiro pra cinema... Eu falei... Tá... Mas eu não sei... Ele falou... Então... O cara tem que fazer... Eu não... Era uma historinha... Começo, meio e fim... Era uma redação... Era uma história... Uma dissertação... Sei lá... Não tava na formatação de um roteiro... Aí eu fui estudar roteiro pra cinema... E aí estudei um ano e meio... Em cima do meu próprio roteiro... Trabalhei... Fiz 18 tratamentos... Fui tratando... Fui tratando... Fui tratando... Até falei assim... Ó... Agora tá pronto... E aí quando tava pronto... A gente começou a pré-produção... Produzimos... Aí fizemos... Eu escolhi... Enfim... Eu quis participar de tudo... Então eu participei de... Tonorização... De tratamento de cor... Da edição... Enfim... Pra mim foi uma grande faculdade... Assim... Em cima do... Do meu filme... Escolhi o elenco... Participei como ator... Quando a gente enlatou... Hoje eu falei assim... Olha... Agora vamos mandar pra todos os festivais do mundo... Ele... Ele... Os festivais pediam... Não sei como é que é hoje... Mas até 15 minutos... O nosso tinha 20 e pouco... E eu falei... Não vou mexer... Não quero editar o filme... Pra poder caber nos festivais... Eu quero que os festivais aceitem ele... Do jeito que é... Se aceitou... Bem se não aceitou... Amém... Quem sabe um dia a gente vai pra Cannes... E se for pra Cannes... Lindo... Aí mandam assim... Trocentos filmes pro mundo inteiro... E aí o primeiro que falou... Vem pra cá... Foi Cannes... É mesmo? Caramba... E aí a gente foi... Aí eu falei... Cara... Eu quero nem saber bicho... Eu vou pra Cannes... Mas não tava fora do padrão... Os 20... Não... Ele passou ali... Foi tranquilo assim... Mas entrou em média... Não entrou em média... Não entrou em média... Tem um setor lá do Festival de Cannes... Que chama Short Film Corner... E os filmes ficam ali disponíveis... Pra todo mundo poder assistir... E todo mundo que tem acesso ao seu filme... Cai em um banco de dados... Onde você fica sabendo quem foi... De qual país... E o cara tem a condição de te mandar um e-mail... Pra falar o que ele achou ou não... Então assim... Foi uma experiência cara... Pô... Você tava lá em Cannes... Eu... Sei lá... Não tinha nem bigode na época... 2014... É... Com uma porrada de cineasta do mundo inteiro... E eu assim... Cara... Novo... Meu primeiro texto... Sabe... Minha primeira produção... Meu primeiro tudo... Eu falei... Cara... Agora tanto faz que festival que for passar... Eu já me realizei... Não por completo... Porque o meu sonho era realmente passar no Canal Brasil... E aí mandei pro Canal Brasil... Quando o Canal Brasil começou a passar o filme... E a galera fala... Pô... Que caralho... Tá filme foda... E aí os festivais no Brasil que a gente foi... Todo mundo... Algum cara que nem você... Pô... Tá ruim... Cara... Que ótimo... Já pensou... Termina com o cara que... E ele falou... Ah... Cara... Se alguém assistiu o meu filme Catarse... No Canal Brasil... Falou que puta filme bosta... E eu escrevi um filme... Porra... Me manda, cara... Porque eu acho que o cara... Fantástico... Fantástico... E aí fui fazendo novela... Voltei a fazer SBT... Mas esse curta tá... Tá disponível no YouTube... Em algum lugar dá pra ver ou não? No YouTube eu acho que não... Eu nem sei onde que tá... Mas no Vimeu tá... Tá no Vimeu, né... Catarse... Catarse... É... Eu mando o link pra vocês... É... Manda o link que a gente coloca aqui na... Boa... Na descrição... Catarse... Falou sobre violência doméstica... Assim... Abuso... E... E como é que é a psique de uma criança... Que cresce dentro de um lar... E você escreveu... Atuou... E atuei... E dirigiu... E aí a gente fez a produção junto... Eu fiz a produção junto com a produtora lá... Ah, tá... Mas eu não... Eu atuei e escrevi... Direção tinha... Eu vim em Vasconcelos que dirigiu... É... É um puta elenco legal pra caramba... E foi uma super experiência... Assim... Fantástica... Aí voltei a produzir teatro... Voltei a fazer novela... E aí a gente se conheceu... E a gente começou a produzir as nossas coisas também... A primeira produção não foi essa peça então... Foi... Foi... A nossa primeira... Junto... É... É essa peça... Foi a peça... Eu vou arrumar... Arrumou... Caramba... É muito cabelo... É que tem uma luz... Parece que... Tá tendo uma ideia, né... Né... Uma ideia ao contrário... A luz é ao contrário... Mas cara... Eu tive um... Na verdade quando eu fui fazer agora... Carinha de anjo... Tá até reprisando no SBT agora... O... Eu fui o último ator a entrar no elenco... E aí... Um dos atores que era meu colega... Que tava inclusive fazendo peça comigo... Uma produção minha... Ele falou assim... Porra Bruni... Você é o empreendedor da arte... Cara... Você é um cara que merece muito... Assim... As coisas... Porque é essa inquietude artística que faz você... Não adianta ficar esperando a coisa cair no seu colo... Cara... E eu acho tão bonito... Hoje em dia... As pessoas... Elas... Né... Com... Com essa coisa da Globo... Não tem mais os contratos tão longos... E aí a galera realmente tem que se coçar... Pra poder fazer coisas... E aí eu vejo a galera realmente... Com as possibilidades dos streamings... Do YouTube... Querendo fazer... Querendo agregar de alguma forma... Artisticamente... Eu acho tão... Tão... Tão válido... Tão bonito... É legal porque você faz o seu projeto... Você vê lá fora... Os grandes atores e atrizes fazem isso... Em vez de ficar... Ah... Eu quero o papel perfeito... Não... Eu vejo o texto... Vejo o roteiro... Vejo o livro... É o ator criador... É... Ele mesmo produz o filme... Por isso é... E é uma coisa que a gente fala... Você pode ser um ator... Você pode ser um artista... O que você quer? Eu sempre quis ser o artista... Então assim... Eu... Por exemplo... Na última novela... A Carinha de Anjo... Eu... Eu gravava... Meu personagem não era protagonista... Então eu tinha alguns dias que eu não gravava... Nos dias que eu não gravava... Eu ia pra SBT... Pra ficar lá com os diretores... Pra poder ouvir os diretores... No suíter... No corte... Os câmeras... Pra poder entender... Quando eles falavam pra gente... Como é que funciona... Como é que não funciona... Pra jogar bola com a galera da produção... Enfim... Eu gosto do ambiente... E eu gosto de aprender sempre as coisas... Sabe? Hoje a gente tem o podcast... Que é a nossa segunda produção... Que tá aí rolando... Que já tá no ar... Mas a gente tem alguns projetos... Que estão em vias de... Coisas maiores... Inclusive... Mas... A gente não para... A gente tem a nossa... A nossa empresa... Que é a nossa produtora... E nossa agência... Onde cuidamos da carreira um do outro... Fechamos os trabalhos... Negociamos os contratos... E a gente trabalha pra um caralho... A gente tava falando até isso hoje... Tinha que fazer mais série... Né cara... Pra streaming... Eu acho que tem tão pouca série brasileira... Coisa de qualidade... Eu acho que tem bastante... Mas eu acho que o cenário de hoje em dia... Mas pensa... Bastante... Porque não tinha nada... Mas é muito pouco... É muito pouco... Sim... Vê a produção argentina de filme... Por exemplo... Ah mas a Argentina sempre foi um bolo... A gente assiste... A gente assiste... Séries do mundo todo... A gente adora ver séries que não sejam americanas... Por exemplo... Que são a grande maioria... A gente tava conversando aqui com dois roteiristas... O Dracon e a mulher dele... Que estão lá nos Estados Unidos... Fizeram Cidade Invisível... Uma pancada de série... E tem outros que estão vendidos... A vantagem agora é que... Acabou esse preconceito... Cara... Minha mãe... Vocês conheceram aqui... Ela assiste uma série de Israel... Depois assiste uma série da Alemanha... Ou depois... Ela nem sabe de onde é... Porque tá dublado... A gente vê a Inlândia... Às vezes a gente bota assim... Pra ver um trechinho... E ver uma língua... Que a gente não consegue entender... Absolutamente nada... Pra dizer que eu gostei... É... Vê o Round 6, cara... É... Então... Nunca a gente ia imaginar... Que ia estar assistindo uma série coreana... E curtindo assim... É... Isso que em 2003... Já teve um filme japonês... Que foi super bem falado... Que era o Hellboy... Se não me engano... Oldboy... Oldboy... 2003... Eu já assistia... Eu já consumia... Eu acho que era coreano também... É... Japonês... Pô... Bom pra caramba... E a galera foi conhecer isso mais tarde... Porque agora a galera tá podendo... Realmente... Pô... Eu vivia na... Na... 2001... É... Ficava lá... Pô... Eu tinha uns filmes... Vê preto e branco... Vê filme de outra língua... Eu sempre fui fascinado... Com essas coisas... Então realmente... Tem pouco... Perto do que pode... Mas também... No Brasil... A questão financeira é foda... É... Começar a escrever... Começar a ver a Ilana aqui... Com o Bom Dia Verônica... Tem muita coisa boa... Quando bate na parte da grana... É... Que freia... Porque tem N condições... Ou às vezes... É muito dinheiro... É pouco dinheiro... Você precisa de... A gente tem uma série... Você precisa de atores... Que você não quer trabalhar... E aí querem exigir... Certas coisas... É... Pra série... Que aí vai deixar de ser a série... Então vamos mudar a história... É... Tem uma história famosa sobre isso... Você sabe né... Do King Kong... É... Já contei aqui... Não deve aguentar mais... Mas só resumindo a história... Mas você contou duas vezes só... Só duas... Então posso contar a terceira... Eu paro de contar... Mas tem uma história que contam lá nos Estados Unidos... Que o cara que escreveu King Kong... Não conseguia vender o roteiro dele... Tentava vender... E nenhum estúdio... Bancava aquilo lá... Até que um estúdio realmente falou... Cara... Adorei sua história... Vamos fazer... Beleza? Vamos fazer... A gente só quer uma mudança só... Tira o macaco... Mentira... É tipo isso... É tipo isso... Você comprar o King Kong... Pra pedir pra tirar o macaco... É de você tirar o essencial... Não faz sentido nenhum... Mas é o que você escuta às vezes... Proposta né... Cara... Adorei seu projeto... Mas... É... Mas é tipo isso... Em contraponto você tem o Stallone né... É... O rock... Que ninguém queria também... Falei... Cara... Eu vou fazer de qualquer jeito... E aí quando quiseram... Falou... A gente quer... Mas você não vai ser o protagonista... Pois é... Não quero... Cara... Não... E outro... Não dá pra você pensar no rock... Com qualquer outro ator... É impossível... Não quer falar... Desculpa te cortei... Não que é... É como se fosse a proposta da nossa peça... É um casal de viúvos né... Ele perdeu a mulher dele... Ela perdeu o marido dela... E eles estão tentando sair do luto... Pra começar uma vida de novo... Caramba... E aí estão... Se conhecem no aplicativo... É... Aí vem a contraproposta... Falando... Tá beleza... A história é ótima... Só não quero que sejam viúvos... Porque eu acho muito down... Muito pesado... Mano... Como assim velho... É o que dá o start na história... É o que faz cada um... Não tem uma característica... E o grande trunfo da história... Vem através dessa... Exatamente... Dessa morte aí... Do marido dela... Como é que o vô... Eles perderam mais ou menos ao mesmo tempo também? Não... Ela tá viúva há um ano... E ele há cinco anos... Que foi quando... Morreu no parto da filha... Ele tem uma filha de cinco anos na peça... E você na peça... Sou uma guarda de trânsito... Durona... Mas aí depois da morte do marido dela... Ela ficou mais dura... E ele ficou mais infantilizado... Por cuidar sempre de uma criança... Então a característica dos personagens... Se forma através do acidente... Do óbito... E aí você tira o óbito... E você fala... Que vai... Pra onde que a gente vai? Então é muito difícil você conseguir... Quando você vai realmente através de uma lei de incentivo... Ou você vai atrás de uma empresa que queira financiar o seu filme... Sua série... Alguma coisa do tipo... É muito dinheiro, né cara? A gente fala realmente de números muito grandes... Assim... É complicado mesmo... E aí quando você quer ir direto no streaming... Ou direto no canal... Ou alguém pra poder ter essa parte também de financiar... Eles querem mudar tudo pro jeito que eles pensam... Então tem um choque aí... É... Também tem coisas que dá pra primão... E tem coisas que não dá... Exatamente... Exatamente... Às vezes o cara te impõe de... Ah... Então tem que ser um ator assim... Um ator assado... Você até fala... Às vezes é coisa de... Tá... Filmar isso daqui na Argentina é muito caro... Vamos filmar no Rio Grande do Sul... Sim... Ah beleza... Se não faz diferença... Exatamente... Mas realmente não é tudo que dá pra mudar não... Não dá... Então assim... Não é tão simples fazer uma série... Não é tão simples... Mas acho que aí as coisas estão ficando um pouco mais fáceis do que já foram... Com certeza... É um caminho... Até porque os equipamentos são muito mais baratos... Aqui a gente tá transmitindo ao vivo com... Uma qualidade que antigamente você não conseguiria imaginar... E você vai pegar um aluguel de uma câmera... Eu fiz o filme que era Alexa... E você pegava Alexa... E quando era película e... Não... Não tem condição... Imagina... Imagina... O negócio foi lá rodando... Hoje em dia com câmera digital você faz quantos takes você quiser... Antigamente não... Putz... É... Já foi... Deu... Não... Eu lembro assim no Catarse por exemplo... Virgem de cinema assim... Lá foi digital ou foi película? Foi digital... Ah tá... Mas assim... Tá... Então que câmera que você vai trabalhar? E o dia do outro falou assim... Ah... Qual é a X, Y, Z? Eu falava... Aí o outro falou assim... Então espera aí... Mas aí a diária custa... 6 mil reais... E aí tem que vir com o cara que opera... Que é mais 4 mil reais... Além de não sei o que lá... Por dia... Eu falava... Nossa... É cara... Foi o meu orçamento em dinheiro... Em 3 dias de câmera só... Então é... Hoje em dia é mais fácil... Hoje em dia as câmeras estão mais... 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 Evoluíram bastante... Total... Eu acho que tem essa parte também que facilita... Mas é... É uso... Tô procurando o seu filme aqui... Só pra passar... Ah é... Mandíbalo... O que o pessoal tá falando no chat aí... Tem alguma pergunta? Tá... Cara... Tem algumas perguntas aqui... É... E me manda também no meu ASUS aqui também, tá? Pode deixar... É... Falaram de uma história aqui... Que... Ele rindo já... É que eu rio... Porque eu pesquisei pra ver se era verdade... Ah tá... É porque às vezes os caras mandam umas coisas assim... Que não tem nada a ver... Não, não... Essa aqui não é nada demais... Mas que tava rolando uma fake news da Priscila... Que ela tava com uma doença muito grave... Sim... Ah é? E daí perguntaram... Como é que chegou isso pra você? É recente... Então... Chegou... É que começou... Isso começou a ficar... Todos esses Instagrams de fofoca que tem... Sim... Começaram a publicar a mesma coisa... E aí as pessoas começaram a me mandar por mensagem... Por DM, né? No próprio Instagram, assim... E eu comecei a denunciar as páginas... Pra ver se parava... Porque era uma repetição, assim... Uma fazia igual... Mas era igual a outra, assim... E usavam foto de um filme... Isso tem o quê? Um ano? É... Deve ter um ano isso... Um pouco mais... E aí usavam foto de um filme que eu fiz... Jogo teadrez... Que eu era uma presidiária... Toda destruída... Olha como ela tá... Com o cabelo todo... Todo... Ruim, assim... Eu lembro que... Foi engraçado até fazer essa caracterização... Porque era pra ser um cabelo... Que era atingido antes de entrar na prisão... Então já tinha crescido... Então era uma raiz, assim... Com um louro queimado... Todo desgrenhado, assim... Com olheira... Com dente amarelo... Com a unha suja... Uma coisa horrível, assim... Com uma cara de mal, assim... Porque era uma cena... O take... A foto era de uma cena que tinha... Que ela era, tipo, a... A que mandava nos acordos, ali... Internos, né? Então tinha uma lá que queria cigarro... Alguma coisa do tipo... Então tava chegando ali naquele momento... Então tava com uma cara... Uma cara ruim, assim, mesmo... Era o Sandrão da... Aí botavam essa imagem... Com esse título... Priscila tá numa doença gravíssima... Veja como ela está... Compra isso... Compra... E entra e vê que não é porra nenhuma, né? Fica puto... E a galera me mandava... Puta da vida... Ah, tá? Tipo, olha só que absurdo... O que estão falando... Eu vim aqui atrás de você... Você tá ótima, maravilhosa... Mas nunca tive tão bonita... Tá toda feliz... Fazendo esporte... Oi, por quê? Então eu também não sei por quê... Não sei... E perguntaram aí também, então... É... Acabou surgindo... De onde surgiu... Pois é, não sei... Alguém fez alguma pegadinha e ficou, né? Pode ser... Tem aquelas, né... Que alguém... Não sei quem morreu... Aí começa todo mundo a falar que morreu, morreu, morreu... Sempre é... O Pelé morreu, não é? É... E quando eu entrei aqui, eu tive que averiguar toda noite... Porque eu precisava saber se era verdade... Até eu descobri que... O Pelé? Ele era ingênuo... Ele não sabia... Aí eu falei... Caramba, mas a gente tem que falar, né? Não, tem o Pelé e tem outro que também falam que sempre morreu... Quem é? É o Silvio Santos? Não... É o Pelé e mais alguém... O Silvio Santos teve já... Ah, mas tem vários, cara... Todo dia eles matam alguém... O que tá sem som, né? O que tá sem áudio... Esse é o pior... Esse é o pior... Tá sem áudio... O que é que tá sem áudio? Os caras ficam zoando que tá sem áudio... Ah, mentira... Ah, tá sem áudio... Você fica enlouquecido aqui... Fica enlouquecido... Ai, que sacanagem... Outra coisa que falaram aqui... Que eu achei engraçado... O Alarico Moreira falou aqui... Me Toma Tony... Me Toma Tony... É isso mesmo... Aí ele falou que ele achou a cena no X Vídeo... Eu imagino que ele estava navegando... Me Toma Tony... Que gênio, velho... Que gênio... Eu achei que fosse Toma Me Tony... Mas eu acho que é Me Toma Tony mesmo... Porque a gente tinha que abrasileirar um pouco as palavras... Mas era isso... Era a primeira noite deles... Era um celeiro... Eu achei que fosse uma gruta... Mas era uma coisa assim mesmo... Tá... No X Vídeo... Esse aqui que você mandou... Igor Moreira... É isso... Igor Almeida... Pergunta isso... Se ela ainda tem amizade com o pessoal que começou com ela... Na época da Malhação... Que foi celeiro de novos talentos... Ó... Celeiro de novo... Celeiro... Celeiro... É... O pessoal é... Olha... Tenho contato assim... Com Fernanda Nobre... Com Samara... É... Com Robson... Mas... Tem tanto tempo já... Tantas... Porque a gente vai fazendo famílias nas novelas que a gente faz assim... Que vira... Eu... Eu... Eu ia de um... De uma produção pra outra... Assim... Aquilo ali virava tanto a minha vida... Que eu só convivia... Quanto dura... Quantos meses dura uma novela? Um ano... Mais ou menos... De 11 meses... É porque começou a diminuir esse tempo... Assim... Mas... Na minha época era tipo isso... De 10 a 12 meses... Uma aliação foi um ano e meio... E aí... Acho que a mais curta foram uns 10 meses que eu participei... Então a gente vai criando aquela... A gente vive aquela galera e muda pra outra galera... Você não consegue continuar tendo contato... Porque você tá inserido... Pelo menos os trabalhos que eu fiz... Que eu tinha realmente um volume muito grande de trabalho... Eu ficava mais lá do que em qualquer outro lugar... Assim... Eu vivia mais dentro da Globo do que na minha casa... Então eu fui criando novos laços... A cada trabalho que eu fazia... E... E sendo obrigada a me despedir... Tanto das personagens... Quanto dessa família que era criada... Entendi... Pode Duda que tá sempre aqui com a gente... Ela é uma criança... 12 anos não é criança? Não é mais criança... É adolescente... É adolescente... Adolescente... Teenager... É... E ela tá sempre aqui... Ela tem um podcast... Tem 12 anos... Olha que legal... Oi Priscila... Meu nome é Duda... Tenho 12 anos em um podcast aqui em BH... E sou muito sua fã... Assisti chocolate com pimenta... E alma gêmea umas 4 vezes... Gente... E tem 12 anos... Tem 12 anos... Na sua opinião... Por que que não fazem mais novelas bonitinhas como essa? Que fofo... E ela termina assim... Aqui é galo... Ô Duda... Não sei... Sabia? O Valsir... Ele tem realmente essa... Essa... Essa mão boa... Pra fazer folhetins incríveis... Essas histórias que realmente levam a gente pra um outro universo... Que são bem bonitinhas mesmo... Que tem todo... Esse universo tem a fazenda... Que tem lama... Que tem um bicho que anda com personagem... E tem uma fábrica de chocolate... Ou tem uma fábrica de rosas... Ou... É realmente um universo muito lindo... Que o Valsir cria... Nessas novelas das 6... É... Mas eu acho que a gente foi... Eu acho que antes tinha uma separação maior... Assim... As novelas das 6 eram mais... Fofinhas... Mais românticas... Mais lúdicas... Mais leves... A das 7 era uma pegada mais dinâmica... Mais engraçada... E a das 8 uma coisa mais realista... E eu não sei... Não sei dizer assim... Eu acho que... Acho que... Como o Valsir foi avançando... Né... Hoje ele tá em Verdades Secretas... Que já é uma coisa bem... Já é um outro horário... Acho que falta ali aquela mão dele... Lá na... Naquele horário... Total... André Lobato... Vamos... Lobatão... Seus Coisa Linda... Coisa linda... Saudade de vocês... Beijo Pri, Romeu e Bruninho... Lobatão... Quando é que a gente vai pra Dubai... Lobatão era o produtor de Dubai... Pô... Me leva pra Dubai, cara... Precisamos falar de amor... Sem dizer... Eu te amo... A melhor peça... Assistam... André Lobato... Lobato... Lobato é... Tem uma produtora incrível... A gente ia fazer esse programa em Dubai... E ele também fez um... Uma edição do vídeo... Que a gente passa no começo da peça... Com a ação que a gente fez... Lá em Dubai... Com a produtora... Lá em Dubai... Lá em Moçambique... Como chama a produtora dele... Ih Lobatão... Manda aí... Que eu esqueci agora... Manda aí pra gente fazer uma propaganda da... Mas ele fez a edição do vídeo... Que a gente fez a ação lá no Hakumana... Com as crianças... E a gente pode... E te dá um... É o início da nossa peça... Esse vídeo... É o comecinho da peça... Até hoje Lobato... Até hoje... É... Que legal... Falaram aqui que o Bruno tem pavor de hospital... É verdade? Tenho mesmo... Mas teve que interpretar... Fazer um papel de um médico... Cara... Tem um pavor... Sempre tive... Nunca gostei de hospital... Hospital não... Ninguém vai ao hospital pra passear... É... Mas tá fudido... Tipo... Ah meu Deus... Cara... Eu sempre tive... Eu nunca gostei... Já passei por três cirurgias... Duas quase fatais... O que? É... Ele fala que não é uma boa... É... Eu não morri... Ah... Tem que ser uma boa... Do que cara? Eu tive uma... Apendicite supurada... Quando eu devia ter uns nove anos... Mais ou menos... E ninguém sabia o que que era... E aí resolveram abrir... Pra saber o que que era... E ela tava supurada já faz muito... Fazia muito tempo... Falei... Cara... Mais um pouquinho... Você tinha a infecção generalizada... E era óbvio... Nossa... Sim... Então abriram na sorte... E a gente... Tem uma condição financeira tão boa... Na época ainda e tal... Então fui num hospital mais... Simples né... Não é popular... Mas era mais simples... Então assim... Tivemos sorte... Alguns anos depois... Eu tive um bagulho chamado... Pissowit... Que alguém pode definir aí... Melhor o que que é... Mas... É tipo um abscesso que deu... Nossa cara... Eu pensei uma piada muito ruim... Manda... Pensa... Fala o nome da doença... Pissowit... Pissowit... Doença do Didi... Trapalhinho... Nossa... Que péssimo... É epsite... Pode... É que entrega na cidade... Desculpa gente... Desculpa... É tipo um abscesso... Cara... Que deu do lado do meu rim... Assim... E eu fiquei com um pouco mais de 4 centímetros de diferença... De um lado pro outro... Caramba... E aí ninguém sabe o porquê... Pode ser por causa de uma pancada... Por exemplo... E aí... Tava ali assim... Acumuladinho... Bonitinho... Mais de um litro... Assim... E aí... Doía? Cara... Não doía... Mas eu tinha febre... Tinha um pouco de ânsito de vômito e tal... E assim... Se ele crescesse um pouquinho mais... Ele espalhava pelo corpo e também... E levava a óbito... Então passei por isso... E aí assim... Já tive algumas outras experiências... De família com o hospital... Você tá de sorte aqui... Eu tô fazendo hora aí... É... Não... Mas é legal isso cara... Superação... Esse lance de você ter superado essas paradas... E muito legal... E aí assim... Lógico... Depois meu irmão... Enfim... Faleceu né... A gente passou 15 dias no hospital... Então assim... Eu nunca tenho... Nunca tive uma relação muito boa... E quando me chamaram pra fazer um médico na novela... No Carinha de Anjo... Eu falei... Ah beleza... Justo né... Vamos aí... E aí fui fazer primeiros socorros... Fui pro hospital... Desmaiava em toda cena que tinha sangue falso... Mas até então cara... Eu ia cuidar das crianças no orfanato... Eu ia fazer um rolezinho ali... Um rolezinho lá... Tinha clínica... E aí montaram o hospital cara... E aí quando eu cheguei no hospital... Minhas pernas tremiam... Porque eu... Sério? Eu lembro de várias coisas... Aí você imagina... Aquelas coisas de correria... E a criança passa mal... Eita no hospital... Vai na maca... Meio... E tem um cheiro né cara... Tem uma coisa que é... E eu sempre tive noia de... Noia não... Eu sempre tive uma mania de álcool em gel... Ah é? Eu entrava no hospital... E o hospital todo negocinho tinha álcool em gel... E botava assim... Toda hora... Toda hora... Nossa agora eu faço sem pensar... Fico fazendo várias vezes... Você sabe que a gente chegou num... Num automático... Esses dias deram a mão assim pra gente né... Opa... Não sei o que... Prazer... Mano parece que... Você fica com a mão assim ó... Não e a gente tava sentado pra comer... Me dá, me dá, me dá... Então assim você já se higienizou... É... Sentou pra comer... Tirou a máscara... A pessoa vai assim... E aí tudo bem? Aí você... Numa outra cidade... Né... Artista... E qualquer atitude que você faz... A galera começa a repercutir como você sendo escroto... Não... Eu fiquei que parecia aquele... E aí a gente aperta... Oi tudo bem... Mas aí você volta assim... Cadê o álcool? Cadê o álcool? Você fica meio... Você fica com a mão meio que assim... Total... Não tem um personagem do Snoopy... Acho que é Lino... Não... O Lino é o que... É o que carrega... É um que fica com a mosquinha... Sabe? É um que tá sempre sujo... É... Mas ele fica com o negócio em volta dele assim... É o cascão do Snoopy... Eu sinto a minha mão daquele jeito assim... Ele anda e sai uma fumaça assim... Junto com ele... É... Essa fumaça de... A catinga... Exatamente... O Snoopy não é da sua época, caralho... É... Não, mas eu gosto muito de Charlie Brown... É mesmo? O shoes... Não, mas a gente tá falando da banda, né? Não... Nem eu... Também não é da época dele... Mas eu fico com esse louco, né? Como a gente se acostumou a higienizar a mão... E eu faço umas coisas... Deve ser besteira, mas tipo... É... Já aconteceu de eu cumprimentar a pessoa... E do nada assim... Tem um álcool em gel do lado... E depois você vai... Puta, a pessoa tá achando que eu tô com... Cara, eu tenho o zé... Ah, mas eu não tenho mais isso não... Ah, não tenho mais isso... Acho que eu não tenho, né? Eu cometo o álcool na mão e é isso... É que foi... É meio automático, sabe? É... Faz parte... Eu amo academia... Eu amo treinar... Eu tenho um lifestyle do bodybuilder mesmo... Assim, eu gosto muito... Aqui, né? Passei... Que eu não... Mas é esse grafo lá... Eu vou me treinar aqui... É cenográfica... Eu não vi... Não, não... Pra mim a mulher não é cenográfica, não... Eu nem vi... Você vai ver... Eu nem vi... Não, completa... Eu vi... Animal... 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 Putz, eu tô meio... Uma relação meio... Sei lá... Não... Distanciamento, né? É, distanciamento... Exatamente... É pandemia, né, cara? Mas eu... Eu gosto muito... E às vezes você tá ali... Você vai usar um aparelho... A pessoa acabou de sair... Ela tá desmontando... E você já tá passando ali... Eu já tô passando o álcool e o paninho... Aquela marquinha da bunda da pessoa... A pessoa nem saiu do aparelho... Você ia tá... Limpando... Às vezes eu fico assim... Às vezes eu espero a pessoa sair... E o pior é que na academia... Ela ia ir lá pra longe... Pra começar a limpar... Pra ela não se sentir mal... Na academia, isso também... Antes da pandemia... Já era pra acontecer, né? Já é... Já sempre ficou aquele... Aquele panchilho ali... Pô, suor da galera... É... Total, né? Total... Mas eu falei isso... Esses dias que alguém na academia... Assim, um professor... Falei assim... Cara, eu esperei a pessoa sair... E ir até o outro lado... Pra eu poder limpar... Pra ela não achar que eu tô achando que ela... Não, mas faz parte... Ah, mas eu... Me dá uma sensação esquisita... Não... Não precisa... Fala... Ou você que é... O Mandíbula... Você que é um cara de academia... Que dá pra ver... Não parece, mas eu sou... É... Discípulo do Júlio Balestrin... É... É que pior que... Vem um pessoal aqui... Vem o Cariane... Vem o Muse... E eu sempre prometo que minha vida vai mudar... Não é, Mandíbula? É... Isso é... Alimentação e tal... Eu sou assim... O Cariane é meu amigo há mais de 10 anos... Então, cara... Ele veio aqui... A gente é patrocinado pelo iFood... Então, no dia dele... Foi uma comida super... É... O que a gente pediu... Era... Salada e tilapia... Não, o salmão... Aquele salmão... Grelhado... Não é aquele que é... Isso foi no Muse... Foi quando o Muse veio, né? Ah, foi no Muse, né? Mas o do Cariane... Deve ter sido uma salada também... O Cariane foi uma comida japonesa... Eu lembro... Acho que era... É verdade, é verdade... É verdade... E aí eu falo... Não, cara... Eu falei pra ele... Foi embora aqui... Eu falei... A partir de hoje a gente vai só pedir comida... Aí vem o próximo cara... O que você quer? O convidado que manda... Pizza... Eu poderia pedir uma coisa e ele outra... Eu tô nessa toda noite... É por isso que eu falo que eu tenho um lifestyle... Porque aí eu como a pizza... Eu como tudo... Mas eu vou... Treino... Gosto... Eu descobri que eu tenho um abdômen negativo... Ele se nega a diminuir... Você tem um gomo... É... Meu abdômen tem um gomo... É um one pack... Ele é totalmente negativo... Não, não vou diminuir... O Cariani vem com six pack... O Muzi vem com six pack... Eu venho com um pack só... Os caras tem twelve pack... É... Tem todos, cara... Eu fico pensando como é que o Muzi sentou nessa cadeira... Cara... Não... Ele ocupava aqui, né... Não... Ele nem... Eu acho que o mais impressionante... O irmão dele estava aqui na época... Trabalhava com a gente... O irmão dele sem brincadeira... Esse dedo é o braço... Não é, do seu irmão? Ele é bem magrinho... Quem foi que veio aqui e colocou o braço um do lado do outro? O Minotauro... O Minotauro, cara... Cara... Foi uma coisa tão engraçada... O braço do Minotauro... E o braço do irmão dele... Que era uma... Era um cano... Era um cano de PVC, né... E o tigre... O Minotauro gravou stories levantando ele pelo pescoço... Ele só pegava... Genial... 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 A gente teve um bodybuilder também... Que foi no nosso programa... Nosso podcast... O Ezequiel... E aí o... A gente fez uma copa com a gente também... A gente fez uma copa com a gente também... A maior ainda, não fica? Fica... O menino que trabalha com a gente lá também é magrinho... A gente fez... Cada um com um bíceps... Beijo, Rafa... É, cara... Eu acho que pra trabalhar lá tem que ser um cara magro... Imagina um cara do tamanho do Cariani... Não ia conseguir apertar as teclas, né... É verdade... Às vezes tem que levantar pra correr e arrumar um negócio... É, não esquece... O cara ia derrubar tudo no cenário, né... Que mais aí, mandíbula... Ó... Tem muita gente pedindo pra Priscila falar sobre... Acho que onde ela vai perguntando isso... Qualquer programa... Que é sobre o período de depressão... Como isso afetou a sua carreira... E... E como foi superar e voltar pra... Voltar a atuar depois disso... Que época que foi? Nessa sua linha temporal... Quando eu fui... Diagnosticada... Foi em... 2008... O Lobato mandou o nome da... Mandou, já passei... Passei pro mandíbula... LBBR... É... LBBR... E o site é www.lbbr.co... É isso aí... O que que foi isso? Então... Eu não lembro... Eu tinha 28 anos, eu acho... Eu acho que foi 2008... Não, mas eu não teria 28... Eu não sei... Você tinha acabado de fazer o que, assim... Eu tinha... Peraí que eu não lembro... É... 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 Eu... Eu tava fazendo... Foi 2008... Foi final de 2008... Foi a primeira peça de teatro que eu fiz... Foi depois de Sete Pecados... Tinha feito novela Sete Pecados... Encerrado a novela... E comecei a fazer essa peça... Fiz por uns três meses... E já tava bem... Na verdade, eu saí dessa novela já bem esquisita, assim... Esquisita de cansado e de... O cansaço, ele tava se acumulando já há muito tempo... Porque eu vivia muito mais, como eu disse, né... Nas novelas... Dentro do estúdio do que na minha vida... Como que é... Antes de você falar sobre isso... Como que é... Deve ser punk uma novela... Tipo, você fica disponível... Semana inteira, o dia inteiro... É assim? É assim... Você entra de dia no estúdio e perde a noção da hora... Porque você não vê o dia passar... Que você tá lá dentro, né... Tipo, aqui, assim... Sei, sei... Né... Fechado... E aí, quando você sai, já tá de noite... Aí dorme e já no outro dia já tem que voltar... É... E aí tem que decorar texto, né... Tem que estudar... E aí, na verdade... É... Onde a gente consegue... É... Ter mais grana... É... Quando a gente faz alguma publicidade... Que não é necessariamente atrelado a... Tipo, não é uma obrigação, né... Você não vai fazer mais... Participar de programas... É uma obrigação... Quando você tem... Pra divulgar... Novela... Capas de revista também é bem-vindo... As matérias... Ensaios e tudo mais... Então, é... É tudo... E atender as pessoas na rua... Então, é... Durante um ano, então... Nesse pique e tal, tal, tal... E quando termina a novela, parece que... E eu emendei dez... Dez anos nesse pique, assim... Ah, sem... Sem... Sem ter um mês, dois meses... Entre uma e outra... Sem... Caramba... E aí, tipo... Eu terminava uma novela já com a outra engatilhada, assim... Antes de terminar, já tinha tido o convite pra uma próxima... E... Então... A Beatriz... Ela era... A sinopse era a seguinte... Beatriz era uma mulher que tinha todos os pecados... E conhecia Dante, que era um cara que não tinha nenhum pecado... E aí, eles se conheciam... Ele era casado... Tinha família... Ela era dona de uma boate... Eles iam... Ele ia fazendo com que ela, através do amor, fosse deixando de pecar... E ela ia levando ele pra alguns pecados... Ia rolar uma gangorra... O que não foi bem aceito pelo público... Então, isso não aconteceu de fato... Mas... Minha personagem era a pecadora, assim... Então, eu... O jeito dela ser... Era um jeito que, pra mim, era tóxico... Pelo que eu acreditava na minha vida... E eu realmente vivenciava muito ali... As emoções das personagens e tudo mais... Então... Como eu não sabia separar... Eu não tinha técnica suficiente... Não tinha estofo suficiente pra fazer... Pra trabalhar tanto... Pra... Ligar e desligar... Pra ligar e desligar e tudo mais... Eu acabei... Me sujando, entre aspas, assim... Daquela personalidade, assim... E aquilo não me fez bem... Eu não me sentia bem... E aí, eu fui fazer essa peça... E a peça é a história de uma menina... Que tem depressão... Então... Eu... Vivenciando aquela peça... Aquilo... Eu fui meio que me... Me... Identificando muito com aquilo que a personagem sentia na peça... Que era a vergonha dos pés... E aí, quando deu... Sei lá... Dezembro... Que ia ter um hiato... Pra peça... Reestrear em janeiro... Aí eu pedi pra sair... Porque eu tava já muito... Mal de cabeça, assim... Eu tava com... Na época eu não sabia o nome de nada... Mas era... Tava tendo pânico... Tava com crise de ansiedade... Eu não conseguia entrar no elevador... Com ninguém... Eu não conseguia falar com ninguém no telefone... Eu tinha medo de encontrar pessoas na rua... Eu saia na rua... Achava que todo mundo... Absolutamente todo mundo... Tava olhando pra mim... Me julgando... Mal... Mania de perseguição... Então eu comecei a perceber... Que eu tava esquisita... E aí eu queria... Eu tinha uma passagem... De uma festa que eu tinha sido convidada... Enquanto eu ainda tava no ar... Na novela... Com a novela... Que seria em Paris... E eu não pude ir por causa de gravação... Então eu fiquei com aquela passagem... Ia dar um ano dessa passagem em fevereiro... A gente tava em dezembro... E aí eu fui... Falei... Ai, quer saber... Eu vou pra lá... Pra entender... Se é tudo coisa da minha cabeça... Ou se realmente... Alguma coisa faz sentido... Nisso tudo... Que eu tô... Achando do mundo... Achava que o mundo tava contra mim... E aí fui pra lá... Fiquei dois, três meses lá... Tentei ter uma vida... Mais normal possível... Tipo... Realizei um sonho de adolescente... Que era trabalhar de garçonete... Ah, é? Num restaurante... É... Mas lá... Eu só me emburaquei mais... Assim... Eu fiquei... Muito sozinha... Mais sozinha... É... Eu comigo mesma... Na verdade... Né? Tentando aprender a língua... É... Mas... Eu comigo mesma... É que é o problema, né? Eu acho que tem uma... Uma coisa assim... Que eu entendi... Que... O nosso pior inimigo... É a gente mesmo... E a minha cabeça... Tava... Num... De um jeito tal... Assim... Que ela tava me infernizando... Assim... Sabe? Eu não conseguia lidar... Com os meus próprios pensamentos... E aí... Eu precisei voltar... Porque eu não tava me aguentando... E aí fiz uma avaliação... Com uma... Acho que era uma psiquiatra... Na época... E aí... Ela me diagnosticou... Com uma depressão crônica aguda... Ou seja... Tipo... Já tava filha... Já tava avançadíssima ali... E aí... Eu comecei a me cuidar... Lá em... Comecinho de 2009... Né? E aí... Eu precisei dar uma parada... Assim... Na verdade... Eu acho que a depressão... Ela entra na vida de uma pessoa... Ou qualquer... Ou algum outro... É... Transtorno mental... Assim... Pra te parar... É... Falar... Meu... Para um pouco... Para um pouco... Se você continuar assim... Você vai morrer... É basicamente isso... É tipo isso... É um alerta... Para um pouco... Cuida de você... Olha pra você... Faça coisas por você... É... E eu não fazia nada por mim... Eu fazia pelo trabalho... Pela profissão... Emendando um dia no outro... Pela expectativa dos outros... É... Então... Foi um... Foi um momento... Assim... Necessário... Que eu precisei... Me afastar um pouco... E fui tentando retomar... Assim... Eu lembro que o primeiro... Primeiro trabalho que eu fiz depois... Eu ainda... Avisei... Não tinha tanto tempo... Que eu estava me cuidando... Assim... Eu avisei que eu estava... Que eu estava com depressão... E que eu achava que eu não ia ser capaz... E o diretor... Ele foi muito... Era uma peça de teatro... Ele foi muito... É... Muito... Muito acolhedor... Assim... Comigo... Ele falou... Olha... Minha mulher também tem... Então eu entendo como funciona... Eu acho que... Você começando a se movimentar... Eu... Claro... Sabendo... E te amparando... Vai... Você vai começar a sair dessa... E a peça tinha... Ela era muito física... Ela tinha esgrima... Tinha parkour... Tinha dança flamenca... Então... Toda essa... Essa coisa física... Começou também a ajudar a produzir... É... Neurotransmissores... Né... Que faziam bem ali... Pro meu cérebro... Pro meu funcionamento... E foi realmente ficando melhor... Então eu aprendi a lidar... Por 10, 12 anos... Com essa... Com essa doença... É... E aí... Eu realmente me curei... Assim... Só porque... Eu aprendi a lidar... Mas eu tinha muitas fugas também... É... Ou de pessoas... Tipo... Não ficava sozinha... De comida também... De comida... Ou de tomar uma cerveja... É... Mas acho que era mais de pessoas... Ter pessoas ao lado ali... Pra preencher alguma coisa... Porque eu não conseguia ficar eu comigo mesmo... Ah... Então na verdade... Eu só aprendi a lidar... Você tinha até um pânico... E falar... Putz... Eu tô sozinha... Vai vir as coisas... Exatamente... Exatamente... Eu passei uma época assim... Então até eu... Eu consegui... Às vezes você fica ligando a televisão... Pra ter uma coisa falando ao mesmo tempo... Eu tinha medo de me encarar... Eu tinha medo de dar ouvido... Sabe... Eu não sabia lidar comigo... Com aquilo tudo que tinha dentro de mim... Que eu ficava adormecendo com outras coisas... E aí... Quem me deu essa coragem foi o Bruno... Depois de tantos anos... A gente se conheceu no final de 2017... Então eu já tinha ali... Dez anos passados... Quase dez anos... Quase dez anos... Tô fazendo as contas certas aqui... Eu sou péssima de conta... 2008... Que você começou... É... Para 2017... É quase dez anos... É... Vivendo dessa forma assim... E aí ele... O Bruno ele conseguiu me dar um suporte... Um apoio... Que eu nunca tinha... Nunca tive na vida... É... Então... A partir desse... Dessa mão estendida... Eu comecei a ter coragem de... Me encarar... Comecei a me olhar... Comecei a me escutar... Comecei a... A entender... E a dar nome certo... Para as coisas que eu tinha vivido... Que eu tentava fingir que não era aquilo... Porque era demais para eu aceitar... Então eu fui aceitando... Fui tomando todas as porradas minhas comigo mesmo... E aí sim... Eu fui encontrando mesmo... Um caminho de preenchimento... Meu de mim mesma... Né... Com todas as... As... As falhas... Os defeitos... Os erros... Que eu cometi... É... Me entendendo... E me acolhendo... Porque... Eu acho que uma coisa que acontece muito no começo desse processo... É a gente... Não gostar... Claro que a gente não gosta daquilo que a gente fez... Que a gente não... 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 Não acha legal... Né... E que a gente finge que não fez... Ou tenta... A gente camufla muito... Né... As coisas... Assim... Dá uma dissimulada... Dá uma deturpada... Tenta não pensar... Justamente porque a gente não aceita... Que a gente possa ter feito coisas... Que fizeram mal para a gente mesmo... Então... Acho que o primeiro momento... É a gente ter raiva da gente mesmo... Por ter feito certas coisas... Então... São várias fases... Assim... Né... Até passar... É... Primeiro pela aceitação... Depois por essa raiva... E aí você ter a compreensão... E você acolher os seus defeitos... E os seus erros... É um processo muito longo... E muito... Muito difícil... Assim... Muito dolorido... Que exige muita coragem... Que exige muita força... E que ele é... Muito mais certeiro... Quando você realmente tem... Um apoio... Né... Então foi fundamental... Ter esse apoio... E eu só tive coragem... De percorrer esse caminho... Porque eu sabia... Que o Bruno estava do meu lado... Assim... E que ele me ajudou... A abrir os olhos... Né... A dar nome para as coisas... Que às vezes eu não sabia... Ou não queria enxergar... Então foi... Foi bem... Foi bem difícil... Mas foi bem intenso... E preenchido... Assim... Foi bem real... Né... Foi bem palpável... Foi concreto... Não teve fuga... Não teve... Enfim... Tem quatro anos... Que eu não bebo mais nada... De álcool... Que eu não... Na verdade... Hoje em dia eu sinto cheiro... Eu já fico... Porque eu sei que são... Que era um lugar de fuga... Um gatilho para outra coisa... É... E no fim das contas... São coisas... Tanto pessoas... Ou bebida... Ou comida... Ou qualquer droga... Ou remédio... São coisas que no final das contas... Remédio... Entre... Entre... Em partes... Né... Porque às vezes você precisa daquela... Daquele funcionamento químico... Que o remédio te dá... Para você realmente conseguir... Dar um passo... Ou começar a trilhar um caminho ali... Mas... Tem bengalas... Né... Que te fazem... Reféns... Que quando passa o efeito... Daquilo... Seja de uma companhia... Que está ali... Te bajulando... Te preenchendo... Uma companhia tóxica... Quando passa aqui... Você volta muito pior... Então... E em relação a companhia... Quando você de repente... Começa a entender... Começa a atravessar... Chegar... Buscando uma cura... E começa a entender... Que aquelas pessoas todas... Estavam ali... Só para te usar... De certa forma... A tendência é você cair de novo... É claro... Porque você achou... Que aquelas pessoas... Estavam por você... Mas não estavam por você... Elas estavam querendo usar... Os benefícios... Que você poderia trazer para eles... Nossa... Avaliei de novo... Errado... Sejam quais forem os benefícios... Seja entrar numa festa... Seja beber uma cerveja... Seja... Usufruir uma piscina... É... Até... E seja qualquer um... A pessoa que edita a sua amiga... Até um parente... Entendeu? Então é... É muito complicado... E quando você começa a colocar os seus limites... E dizer não... Porque você não pode... Eu sempre fui uma pessoa que queria agradar os outros... Então eu me machuquei muito nesse... Nesse caminho... E eu não sabia dizer não... Porque eu não queria que o outro ficasse magoado comigo... Mas eu podia me fuder nesse não... Mas o outro não vai ficar magoado... Eu quero ser querida... É claro... E aí até eu aprender... Ter coragem... De começar a falar não... Mesmo que aquilo doesse no outro... Mas que pra mim não fosse doído... E quando a gente entendeu isso... Né... Esse caminho que você teve de entender... Um mecanismo que você... De querer ser querida... Né... De querer ser aceita... Eu lembro que a gente tava num avião... Indo trabalhar pra... Assim... Pra algum lugar muito longe... Assim... Tipo... No Brasil mesmo... De umas três ou quatro horas de voo... E a gente no voo... Com ela... Meio... A gente escondido... Meio que trocando... Trocando... Ela meio que chorando... Até entendermos junto... É... O caminho que ela tinha... Né... Uma necessidade... Modos operantes... Né... Um mecanismo mesmo... Assim... Inconsciente... De querer ser aceita... É... Então... Isso é uma coisa do artista... Né... A gente quer ser aceita... Eu acho que é do ser humano... É verdade... Eu acho que... As redes sociais estão provando isso... Na formação do ego... Né... Quando a gente é criança ainda... E que tem... Tá rolando ali a formação do nosso ego... A gente fica muito nesse lugar... Depois dos amigos... É verdade... É verdade... E a rede social... Como você estava falando... Hoje é... Você fica desesperado... Para saber quantos likes você teve... É... Quantos números de seguidores você tem... Independente do que seja... É que a gente depende do público... Né... Como artista... Então para a gente... O peso é muito maior... É... Pô... Eu estou perdendo a conexão... Público... Não estou perdendo... Como que eu faço... E tal... É complicado... Então... E aí quando você começa a dizer não... As pessoas começam a sumir... Né... Total... Começa a não... Tipo... O seu limite não serve para mim... Então tchau... Fica... E aí é muito fácil... Falar... Nossa... Porque ela mudou... Porque ela é isso... Ela é aquilo... E aí eu tive também que lidar com esse julgamento... Das pessoas que não entenderam... Que eu estava simplesmente me... Me preenchendo de mim mesma... E entendendo o que é que isso me serve... O que é que não me serve... O que é que me faz bem... O que é que não me faz bem... Isso não me faz bem... Então não quero... Obrigada... Beleza... Não estou brigando com você... Mas não quero... E aí o não quero não é aceito... Então assim... É um caminho longo... Assim... Difícil... Mas que vale muito a pena... Porque você encontra... Você se encontra... E aí isso te dá uma paz... E uma... E te traz muitas certezas na vida... Assim... E isso por si só... Já é muito mais tranquilo... E você trilha o seu caminho... Com muito mais segurança... E com muito mais amor próprio... Que eu acho que é o principal... Assim... O autoconhecimento e o amor próprio... Andam juntos... E são necessários para todo mundo... E aliás... Quando você fez a pergunta... Eu ia até falar isso... Mas eu comecei a falar... E eu acho que são coisas que... Sempre é bom a gente falar... Quanto mais a gente fala sobre isso... Melhor... Porque às vezes tem muita gente... Que tem depressão... Ou que passa por algum transtorno de ansiedade... E que não sabe lidar... Ou que não sabe como começar... Ou não sabe como trilhar... Um caminho de cura e tudo mais... E aí eu ia dizer que hoje... A gente lançou hoje o nosso episódio... Do nosso podcast... Que é o canal Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo... E chama Chux... Que somos nós dois... Normalmente a gente recebe convidados... E quando não tem convidado... Esse é o nosso segundo episódio sozinho... A gente dá o nome de Chux... E aí eu pergunto para o Bruno justamente isso... Porque eu fiz parte de uma campanha do Setembro Amarelo... Onde tanto a minha fala... Em relação ao meu depoimento em relação à doença... É importante... Mas também... O que faz... Elucidar as pessoas que fazem parte da convivência... De alguém que tem um transtorno mental... Então como lidar com alguém que tem um transtorno mental... Então eu fiz essa pergunta para o Bruno... Então a gente fala abertamente lá... Sobre algumas crises que eu tive... E como a gente lidou... Lidou? Lidou? Lidou. Lidou com elas? Não, como nós lidamos com elas... E... Enfim... Confiança... Superação... Tudo isso... Então se vocês quiserem saber um pouquinho mais... Tem lá também no nosso episódio de hoje... Só outra coisa que o pessoal perguntou aqui... É que no seu tratamento foi tanto com... Medicação... Mas também exercício físico, alimentação... O que você acha que foi? No primeiro momento teve que entrar medicação... Porque era uma depressão química... Tinha zero produção de serotonina... Então sim, teve que começar com medicação e com psicoterapia... E depois eu fiquei só com a psicoterapia e tentando manter a atividade... Eu acho que quando a gente está com o corpo em movimento... Isso ajuda ao próprio organismo a produzir os neurotransmissores que a gente precisa... É um ciclo, tanto o negativo quanto o positivo... Você mantém seu corpo em movimento... Você vai se mantendo saudável... E não estou falando de estética... Claro... E tem alimentos que a gente sabe que ajudam também... Quimicamente falando... A produção... Então se você realmente tem uma alimentação regular... E uma prática de atividade física também... Com certeza você vai equilibrar os seus hormônios... Algumas coisas que realmente trazem um pouco dessa depressão... Sim... Alimentos que ajudam... Que tem triptofano, por exemplo... O pessoal perguntou muito aqui sobre... Para a Priscila... Sobre a Globo... Como que você vê o ambiente da Globo hoje... Com tudo isso que cai na mídia... E alguns problemas que andaram acontecendo lá ultimamente... Faz esse paralelo com o seu tempo de... Trabalhando lá nas novelas... Gente, não sou parâmetro para esse tipo de pergunta... Porque eu não leio coisas assim... Eu não sou uma pessoa... Tipo, eu pego as notícias que ele lê em jornal... Que ele me fala do que está acontecendo no mundo... Porque eu não sou antenada... Então não sei o que está rolando... Eu também não estou antenada... A única coisa que eu sei é isso que eu comentei... De estarem mudando os contratos... Sim... Mas assim, na minha época... Eu trabalhava tanto... Que eu não conseguia... Ter qualquer outra vivência que fosse lá dentro... Que não fosse trabalhando... Então eu não sou realmente uma boa pessoa para essa pergunta... Bruno e Priscila... Muito obrigado pelo papo... Mas vocês não estão livres... Porque eu sempre termino o papo aqui... Fazendo três perguntas para todos os convidados... E vocês não vão ser diferentes... Acho que a Priscila já falou... Respondeu a primeira pergunta... Mas eu vou fazer aos dois aí... Olhando para trás... Aqui a gente está celebrando a história de vocês... E a carreira de vocês... Olhando para trás... Qual foi o momento mais difícil de vocês? E ela falou... Não sei se foi o momento da depressão... Foi o outro? É... O meu provavelmente foi o hábito do meu irmão... Assim... Que veio num lugar onde eu estava realmente em ascensão... Começando a colher todos os frutos que eu fui plantando... Porque eu nunca tive ajuda de ninguém... Eu corri atrás do meu próprio sonho... Das minhas próprias vontades... Dos meus próprios trabalhos... Eu ia realmente... Eu falo que eu coleciono... Colecionei muitos nãos... Muitos nãos... Então para cada milhões de nãos... Eu recebi um sim... E quando as coisas começaram a aflorar... Realmente... Eu saí de cena... Em prol de um bem-estar psicológico... Emocional... Não só meu... Mas da minha família também... E aí eu acho que retomar foi muito mais difícil... Porque as pessoas julgam como sumiço... Como... Ah, não deu certo... E eu demorei muito para começar a falar sobre isso... Sobre o óbito do meu irmão... É muito recente falar isso ainda... Então... Reconquistar um espaço foi muito complicado... Porque as pessoas julgam como você não deu certo... E não é uma verdade... Foi uma opção... E tudo bem... Me fortaleceu mais... Eu colecionei mais nãos... Aliás, quem quiser comprar... Eu estou vendendo... Mas... Mas eu dou muito mais valor aos sims... Então... Todas as coisas que eu conquisto... Na minha vida... Elas realmente têm um valor incrível... Porque eu sei a dificuldade que é conquistá-los... E foi isso mesmo, Priscila? Foi esse o momento mesmo de vida que você passou? Tem tantos... É, né? Mas eu acho que sim, né? Faz parte... No geral, eu acho que é... É, faz parte... Eu acho que todo dia tem algum momento difícil para encarar, né? Eu acho que educar um filho é muito difícil... Eu acho que se deparar com uma gasolina de sete reais é muito difícil... Sei lá... Nosso filho está com dez... Dez... Mas eu não sei se o diagnóstico foi o momento mais difícil... Não sei se um pouco antes... Eu não sei se... Lá, depois desses quase dez anos... Onde eu realmente entendi como é que seria... E lutar com isso... Talvez o momento mais difícil tenha sido... Enxergar a realidade... É... Acho que não foi quando eu entendi que eu estava com depressão... Porque eu sabia que tinha alguma coisa errada... Acho que não foi quando eu aprendi a lidar com ela... Eu acho que foi quando eu... Enxerguei... Realidades que eu não queria enxergar... Acho que foram momentos que doeram muito... A segunda pergunta é a seguinte... Iremos morrer um dia... Espero que demore muito tempo... E façamos muitas coisas ainda boas na vida... Mas esse vídeo... Assim como todas as novelas e as produções que vocês fizeram... Vão ficar para sempre aí na internet... E quem voltar para cá... Nesse vídeo daqui... Cento e trinta e sete anos... E seis meses... Pode querer saber quais são as últimas palavras... O epitáfio... De cada um de vocês... Pode ir... A ordem de vocês escolhem a ordem... Hum... Eu acho que finalmente... 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 Espero não voltar... Cara... Para mim é isso... Fui e não volto nunca mais... Pô... Já pensou em ficar voltando... Arrastando corrente... Cara... Balançando quadro... Que graça tem fazer isso... Eu prefiro não precisar mais reencarnar... Ah tá... Que eu possa realmente ter evoluído... Tudo que eu não evoluí... Nas vidas passadas... E que eu tenha realmente... Feito todas as minhas missões... Para não precisar mais encarnar nessa... Putz... Caralho... É verdade... E a terceira pergunta... E não que eu não goste da vida... Ah não... Eu gosto de caramba também... Amo e respeito... Mas assim... Cumpri minha missão... Beijo e tchau... Não volto mais... Beijo e não me liga... A terceira... É se vocês têm alguma dúvida na vida... Alguma pergunta que vocês se façam... Que vocês façam... Constantemente... Uma dúvida que ficam... O que eu estou fazendo aqui? É né... É... Eu acho que é... Eu até assisti a um filme ontem... Amor... A gente chegou de viagem meio derrubadão... E a gente ficava meio acordando... Meio assistindo um filme... É a linha mortal... Aquele que o pessoal... Faz experiência de... Faz experiência de... Será que existe vida após a morte? É... E aí eu acho que assim... Eles começam a ir puxando... Esse limite cada vez mais... Exatamente... É muito legal... É antigo... É antigo né... É com a Julia Roberts... É com a Julia Roberts... Ah tô ligado... Kevin Bacon... Kevin Bacon... É... O William... É o... Balduin... O William Balduin... Enfim... E aí eu acho que aí sim... Existe vida após a morte... Pra quem é espiritualizado... Tem várias crenças... Tem vários tipos de respostas... Mas qual é a grande verdade... Qual é a grande lance da ciência... Ou enfim... Tem mesmo? Eu tenho que acreditar que sim... Porque se não... Pô... É só isso né... Eu acredito que sim... Mas é uma crença né... É uma crença... Você não tem palpável... Ninguém voltou pra falar que é... Você tem psicografia... Você tem coisa... Alguns falam que vem... Enfim... Mas assim... É real... É real... Como tipo... Tem jujuba aqui... É... Mandíbula... Existe ou não existe vida... Depois da morte? Cara... E com essa pergunta... A gente termina por aqui... Então... O serviço de vocês... A peça... As redes sociais... Como que é... Como que o pessoal acha... Compre o ingresso... Bom... Redes sociais... Temos... Arroba Bruno Lopes... Arroba Priscila Fantin... Temos... Arroba... Precisamos falar de amor... Com underline entre as palavras... Que é... Da peça... Tá... E tem... Precisamos falar de amor... Com pontinho entre as palavras... Que é do podcast... Pô... Tá bom... Tem o TikTok do podcast... É de áudio o podcast... Ou é filmado... É vídeo também... É vídeo... A gente chama de programa... A gente não chama nem só de podcast... Porque é... Né... Tem vídeo... Entendi... Tem 10 episódios... É bem recente mesmo... A gente sobe vídeos... De terças e quintas... Por enquanto... Tá legal... Estamos no comecinho... Então quem que puder... Dá uma força... Pra gente se inscrever lá no canal... Assistir... A gente tem entrevistados muito legais... Mas a base da nossa conversa... É o amor... Então... É muito legal ver o amor das pessoas... Como é que as pessoas entendem o amor... Como é que elas vivenciam o amor... Como é que elas... Então... O amor está inserido no cotidiano delas... Em busca da profissão... É... Tipo... O Baby do Brasil... Por exemplo... Foi conversar com a gente... Deu uma super aula... Assim... Tem muita coisa legal... Então... É... O canal é no YouTube... É Precisamos Falar de Amor... Sem Dizer Eu Te Amo... É o nome completo... Exato... Tem o TikTok também... Do canal... Que tem várias pílulas... Assim... Que dão spoiler... De como vai ser o... O programa... E... É isso... Né... E a agenda da peça... A gente sexta-feira vai estar em Caraguatatuba... Sábado... Num teatro em... No Shopping Raposo Tavares... Domingo no Caritas... São Mateus... No Caritas... São Mateus... E por aí vai... A gente vai atualizando a agenda lá no... No Instagram... No Instagram da peça... A gente está em... A gente tem um underline... A gente vai ver isso daqui pra sempre... Então... Toda semana a gente está em lugares diferentes... Amém... Valeu Mandíbula... Obrigado... Os recados finais... Rapidão aí... Falar pro pessoal... Mais rápido... Curtir o vídeo... Comentar o vídeo... Compartilhar o vídeo... Se inscrever no nosso canal... Se inscrever no nosso canal de cortes... Siga a gente no Insta... No Facebook... E valeu... É isso aí... Valeu... Tchau, tchau... Aê Mandíbula... Essa eu nunca tinha feito... Que desafio... E valeu...